Bem-vindos! Tudo bom com vocês aí? Tranquilinho? Tranquilidade pura? Pura. Pura? Tranquilidade? Pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista fashion maravilhosa, sedutora. Fofoquenta. Beleza, mano? Eu adoro vocês aí. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube. É muito importante pra gente isso aí, viu? É muito importante. Curta, compartilhe, espalhe para o universo o seu comentário aí. Beleza, mano? E se você não conhece nossas redes sociais, entra lá. Arroba nafisgadapodcast tudo junto, beleza, mano? Eu sei que vocês gostam desse programa aqui porque rola picuinha, fofoca. Treta. Treta pra caramba. Nem vou falar do mal do outro. Ah, que minha marca é melhor. Enfim, né, mano? Vamos usar o que interessa aqui. O meu Instagram também é lopão, manda lá no pescadorzão. Estou com ele hoje, couve-flor aqui do meu lado, maravilhoso, lindo. Olha, que lindo, músico. Músico, lindo. Dá um oi pro pai, o galera. Oi. Aê, muito bem, mano. E hoje estamos com o pessoal... Estamos com o povo da EBF, seu Silvio e o Lima. Isso aí. Sejam bem-vindos aí, mano. Quanto produto, hein? Olha, bastante. Nossa. Hoje nós temos, assim, pra dar número, né, matemática, uns 340. Quase que o cara lá não ia deixar a gente entrar. Muita coisa. Muita coisa. O cara lá não ia deixar, mano. Muita coisa, hein? Muita pra caramba. Tô milionário, né? Nada. Nada. Você tem uma ideia? O meu último carro é de 2005. É que você é um cara que curte as coisas antigas, né? Não curto. Você tem bom gosto. Não curto. Ele fala que eu tomei gosto. É que eu não consigo, não tô ganhando dinheiro ainda pra poder trocar de carro. A partir de agora, né? Depois de estar aqui no podcast, aí agora o negócio... Agora vamos ganhar dinheiro. Vamos. Vou procurar o vendedor de carro famoso que tem aqui e vou comprar meu carro com ele. Compre. Tô tendo loja barata. Camaleza. Não, o Anderson. O Anderson. Da Camaleza. Ele mesmo, ele mesmo. Eu chamo ele de Camaleza. E antes de começar essa entrevista maravilhosa aqui, picante, sensual, integrante, vamos falar dos nossos patrocinadores oficiais. Eu queria mandar um abraço e um beijo pro Ema Visual, nosso patrocinador oficial. Ele tá da casa da gente desde o começo aí. Quem vê-lo pra casa, container. Na sogra. Todo mundo, a sogra tá enchendo meu saco, mano. Papela ela. Troca ideia, caraca, ele manda muito bem. Oferecimento também, massa do cola. Essa pega e não tem conversa. Mandar um abraço e um beijo aí pro Denão. Denão, obrigado por arquitar o nosso trampo aí. É fundamental pra gente aí. E Mix Bates aí, o novo logo aí. Não é um Jaú, não é uma pirarara. É um Macarpa, ó. Mix Bates, atrativo pra pesca. A gente tem contato com o Dino no Face lá que o maluco desenrola. Mano, é brabo. E Camaleza aí, manda um abraço pro Anderson aí, nosso grande brother aí. www.camaleza.com.br Você gosta de pescar de isca soft. www.com.br www.camaleza.com.br Porque ele exporta, né? Ele é brabo, maluco. Brabo, brabo. E tem contato que você vai curtir. E Camaro Joias aí, Camaro. Mandar um abraço pro vídeo pra você. Se for no evento lá, não for? Vamos sim. Vamos lá. Vamos lá. Inclusive, Camaro, eu tenho que te falar. Meu, a Joia sensacional. Quem gosta aí de joia, né? De pescaria. E o que que aconteceu, meu? O que eu ganhei? Minha esposa ganhou uma. E a minha filha pegou a minha, cara. Eu tô sem. Camaro, ajuda nós aí que eu tô sem, cara. Minha filha pegou, já era dourou lá o peixinho. Meu, show de bola. Que legal, que legal. Quatro aninhos, já pegou. Lançamento dos caras lá, mano. Não é cópia dele, não. Eu também peguei a minha, porque o Camaro fez questão de me dar duas joias. Oia, velho. E aí, eu falei, vou graciar a minha esposa. A hora que eu fui dar, eu falei, eu vou escolher o que eu vou dar pra você. Ela pegou as duas. Então, os donos, já estão os donos. Isso aí é bom pra liberar a próxima vez que você tá ligado. Mas aí, eu queria a pulseira. Falei, me dá a pulseira. Eu vou ficar com a pulseira. Eu não vi que era uma pulseira pequena. Ela não conseguia encaixar. Depois eu vi que você tem, então tem vários tamanhos, né? É, ele pediu pra fazer uma maior pra mim. Ah, então. Mas eu acho que já tem pra vender. Então, precisa fazer uma pra mim. Pode mandar que eu uso. Aí, eu... Meu, eu queria usar. Queria, né? Sim. Eu queria vir aqui, tá? Isso eu tenho que contar. Você queria mesmo? Queria. Aqui no podcast? É, só que... Você não pode falar que quer vir, né? Nossa, meu, eu tô desonjado. Não, eu queria vir. Fiquei feliz. Você liguei feliz agora? Sério. Aí, eu vejo vocês lá, nem olham pra mim. Eu falei, cara, que coisa chata. Eu nem vi ninguém. Aí, dois dias depois, quem vai almoçar comigo? O Dennis Garton. E aí, fala, 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 fala. Falamos do evento do Camaro. Sim. Tem que repetir o nome aqui, porque eu quero outra pulseira pro meu pulso, que é o pulso dele. Uhum. Aí, o Dennis falou, você vai ter que ir lá. Aí, eu fiz, né? O que vocês gostam de falar, né? Não vou falar um palavrão. Aí, ele falou, não, você tem que ir. Você tem que ir. Eu falei, você tem que ir. Eu falei, sabe? Então, ele gostou. Aí, ele caiu, o Dennis falou, não, cara, você vai. É que a dois é meu amigo. Eu vou sim, cara. Pode falar. E tá aí hoje. Aí, ele ligou e estamos aqui hoje. Acho que quatro dias depois. É isso? Isso é muito bom, hein? Foi demais. Sabe? Foi demais. O evento trouxe um monte de coisa pra gente. Manda um abraço pro Camaro aí, Uso. Um abraço, Amaro. Camaro. Camaro, o que é Camaro? Camaro, Camaro. O Alan, o Alan, né? Tamo lá com ele na Band. Veio aqui também no dia seguinte. Foi da hora. Quer dizer, tudo o que tá acontecendo, veio, trouxe pra gente. O Renan, eu já conheci a loja dele, porque eu fui representante, né? É isso que eu vou contar. O Renan é um cara legal, hein? E eu fui pra Tocantins, lá pro Cojac, com uma outra loja de pesca da região dele lá, que é Rio Claro. Quem tava lá? O Renan. Pô, eu tenho loja em Valinhos, por que você não me visita? E eu falei, eu vou visitar. Aí, passei a visitar ele. Né? E hoje, por causa da pandemia, eu não tô visitando. Tem um outro representante lá. Mas conheço já o Timburi. Já fui lá comer. Grande Timburi. É isso aí. Muito bom, hein, mano? Muito legal. Mas antes do seu Silvio terminar aqui, vamos terminar com os patrocinadores aqui, porque eu tô curioso aqui. Assim que é bom. Porque o negócio que é prago aqui. Você troca uma ideia, fala mais de patrocinadores, é bom. Tá bem? E Margin, fica bastante. Margin, fica bastante. Fica dentro do Timburi aí, pra quem não conhece. 11 anos no mercado, se você for lá, tem de tudo. Tem de tudo. E também o Stash Fish Ultralight aí. Lembrando que o Bigode tá com a gente desde o começo também. Mandou um abraço pro Bigode. Obrigado pelas Thumbnails aí que você tem feito aí pra gente. E fortalecido pra caramba, né? Muito, muito, muito. E Play Pesca também é só roupa de pesca. Você que é tamanho família, tamanho anão, tamanho pônei, pra criança, pra mulher, os caras mandam muito bem. Camisa, bermuda, boné. Mano, os caras são feras demais. E tamburi aí, como o seu Silvio acabou de falar. Meu, pesqueiro bom, você já foi lá? Já, já. Fui lá almoçar. Fui bom, comida? Fui entregar uma mercadoria pra almoçar, sabe? Eu já fiz de propósito chegar. Já foi lá, quando bateu um rango. Bati um rango lá. Foi um dia de chuva, pergunta pro Renan. Sabe, do nada, mas me veio uma chuva, tiveram que descer as cortinas. Eu não te contei isso. Eu nunca falei não. Eu bati as cortinas e eu falo, vamos comer, eu quero comer. Eu vim pra comer, não vim pra pescar, eu vim pra comer. Vim pra comer. Vai no tamburi que você não vai se arrepender. Você viu que o seu Silvio falou aí, meu, que o negócio é bom. Comida boa, atendimento bom, pesqueiro bom e, meu, lazer pra família. E Imperial Dragas também, mandou um abraço pro Niltão aí da Imperial Dragas. Um beijo pra você, Niltão, você que faz um trabalho muito bom executado aí. Se você tem pesqueiro, entre em contato com o Niltão lá que ele manda muito bem na dragagem, beleza? Mas sem delongas agora, vamos ao que interessa. Vambora! EBF, EBF. Quero saber de tudo sobre EBF. Quando começou isso aí, ô? Então, começou com a representação, tá? Eu era representante de várias marcas, né? Cheguei a representar quase 20, ou 20, né? É um número, né? Foi representante do Nelson Nakamura, que vocês devem conhecer. Sim, sim. Eu fui representante da... Japones, ninguém conhece. Ninguém conhece, né? Ele pesca? É pescador? É pescador. Mas é um monstro, né? É um monstro, né? E aí, ele... Pode falar, pode falar. Chegou a gente, chegou a gente. Chegou a gente. Eu perdi o... Que era a Luke Mods, né? Que faz a isca lá. E foi representante da HI também, que faz estojo. Só que o Nelson hoje tem estojo. Só quer dizer... Mas a HI é um cara que tá no ramo há muito tempo. Que era um cara que eu não tenho amizade mais, porque a apresentação dele foi uma das primeiras que eu larguei. Mas vocês também podem convidar. Eu acho que é um cara legal que deve vir aqui, que tem muita história. Inclusive, eu vou falar isso, que eu acho que é interessante pro papo. O sonho dele é ser aquele cara que caminha. Como se chama? Andarilho. Andarilho. Cigano, cigano. É verdade? É verdade, seu Ivo. É verdade ou não é, seu Ivo? É verdade, meu filho. É verdade. É o sonho dele. Agora você precisa ver o que ele construiu pra deixar pros filhos pra ser Andarilho. Sério? Sério. Mas Andarilho andando, saindo fora mesmo, sem nada? Ou com treino? Não, andar sem nada, uma mochila, vai... E quem não é? Vai embora. É biruta. Biruta, biruta. Você conheceu a estrutura dele e disse, olha, é biruta. Mas deixa pra lá, porque é isso. Aí, várias representadas. Você, a minha região era o interior de São Paulo, a partir de Jundiaí, e fazia o Paraná todinho. Sua fábrica é onde? É na Casa Verde de São Paulo, em Rona Norte. E aí, mas não existia a fábrica, eu era representante. Você gasta muito combustível, pedágio. E eu percebi que todo representante tinha algum produto na mala pra vender na pronta entrega. Pra fazer 10 contos, 15 contos, 20 contos. E eu falei, tá na hora de eu fazer. Mas por que que eu falei isso? Porque uma das minhas representadas tava passando dificuldade pra vender, e aí ela queria fazer pronta entrega. Falei, você tá louco, eu tenho um... Nessa ocasião, devia ser umas 12 representadas. Como que eu vou fazer pronta entrega do seu produto e vender os outros produtos? Eu falei, não. Você vai dar um tempo. Eu entro com o caminhão e a mercadoria, pago o motorista... Opa, já gostei que eu não gosto de dirigir. Você vai pagar o combustível e o pedágio que eu já tinha. Eu pagava o meu hotel, ele pagava o hotel dele. Quer dizer, motorista e caminhão era a despesa dele e fui. Aí eu falei... É mamão, né? Enquanto eu tô aqui, o cara dirigindo, eu falei, eu vou fazer o Salva Vara. Que é um produto que todo mundo usa. O senhor que inventou? Não, o senhor copiei. Você foi o primeiro que o senhor fez? O primeiro produto. O primeiro produto. Ele tem um... Porque depois eu fui catalogando e numerei. E aí eu fazia lá no carro e ele dirigindo, chegava lá, vendia 10, vendia 20. Aí, foi legal. Aí os caras falaram, não, você tem que fazer um outro... Te vejo, te vejo, te vejo, Salva Valle. Porque esse daqui é pra colocar nas varas que tem a argolinha lá, sabe? Ah, tô ligado. Tá bom, hein? Mas se você não tem, pode amarrar também. Mas o pessoal queria um com velcro. Que é pra pôr em varas lisas. Porém, eu vou ter que contratar uma costureira. Ideia. Aí que... Não solta? Não solta. Ele vai usar... Que legal. Eu pego aqui, ó. Não solta. Não ia ter trazido uma varas, né? Aí, contratei uma costureira. Tudo bem. E comecei a fazer esse. Esse é o primeiro. É o produto número... Esse aqui é o primeiro, o número 1? É o número 1. E esse é o número 2. Eu vou pular o 3. Vou te mostrar o 4, que você permite. Você lembra ele, senhor? Lembra? Lembro. Eu trouxe a cartilha aqui, mas eu lembro. Eu vou falando, eu vou lembrando, né? Esse aqui é o número 4. Esse é rápido, viu? Sem predar. É o número 4, que é juntador de vara. Tá tudo bem? Opa, tá pegando, tá pegando. Aí, né? É o número 4. O número 5 é aquele protetor. Protetor de dedo lá, de ponteiro. Não, como quebra o dedo? Que me serve. Não, é de ponteiro. Gente, galera. Ô, Mike, aqui, ó. Isso aqui, cara, serve muito pra todo mundo, pra suas varas não quebrarem, velho. Não ficar batendo. É só enrolar, colocar, ficar bonitinho, bonitinho do jeito que você acha. Não quer duas, três varas ou só duas. Cara, usa isso, cara. Chama os caras da EBF, de verdade. Não é propagandinha, não. Porque isso é muito útil. É muito útil pra não quebrar vara. E a gente, uma das coisas aí, o nosso foco, é justamente isso, é os acessórios. Se o pessoal gasta sei lá quantos reais aí pra uma vara, uma carretinha no molinete, e deixa... E deixa largado. Eu, eu. Eu também. Agora não. Agora você vai ter tudo. Mas aí eu vou... Agora vai. Eu vou pular os seis, os sete, o oito. Qual que é o treze, hein? Qual que é o treze? Você quer que eu fale, eu fale. Não, eu sei. Qual que é o dezessete? Não, dezessete. Trinta e oito, cara. Eu sei. Nove e sete. Ixi, aí... Vai, vai, vai. Não, mas que eu tô no... Eu tô no três. O três... Eu passava por... Como fazia o Paraná, passava por a Pucarana, que é a capital do chapéu. É. A maioria, nossa, de chapéu, chapéu tudo. Juninho, o... Você vai fazer a pergunta que eu... Não, eu ia fazer a pergunta. Posso pular, né? O Lima tava vivo já nessa época aí. Tava, ele tava fora. Era bebenzinho ainda, né? Era bebenzinho. É, eu tava cuidando. Não, fala lá. Acho que você tem uns trinta e dois. Eu já tomei a segunda dose. Trinta e dois. Trinta e sete. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, eu sou fértil. Aí, passando por Curitiba, o cara que você falou da redinha, né? Sim. Tinha aquele porta-vara individual pra branco, mas em rede. Best Pro Shop, outras coisas. É. É, eu não posso falar do produto do concorrente, né? Aí o lojista falou, Silvio, agora que você já tá costurando, né? Que eu já... Pô, você já costurava? Quando falo eu, é costureira, né? Eu sempre falo... É a fábrica. É nós, sabe? Nós. É, eu falo nós. É a fábrica. Aí o... Ele falou, olha o que a minha mãe fez. A mãe dele, do lojista, fez uma capinha dessa na mão pra ele. Caramba, meu. Falei, cara, já tem tudo na cabeça. Vou fazer pra você. E fiz isso daqui, que é o porta-vara individual, que a gente chama pra blanque, né? O que vai de 5,3, 5,6, 6, 6, 6, 6... Que legal, pô. E 7. E é um material bom, né? Não, a gente adora, né? Porque é leve e é assim. Esse material aqui, ele é impermeável? Não, parece, né? Tá. Mas depois de lavado... Agora me fala uma coisa. Me fala... Não, se cair a chuva, né? Vai escorrer. Mas se você... Ele vai molhar... Esse material aqui, ele é muito resistente? É bastante. Pra isso... Eles não fazem... Não tem contato nenhum. Eu tô entendendo assim, tipo... Fala o produto. Pra isso não dá, porque nós já tentamos fazer uma rede pra deitar e não deu certo. Você tem o nylon 90? Nylon 90 não tem. Então procura. Então tá bom. É esse que tem que ser... É nylon 90. Nós temos aí um 70. Esse é 70. Esse é o 70. Vai ter que ser 90. É impermeável. Tá bom. É impermeável. Só que esse... Não importa. Só que esse daí, se você fazer um buraco, ele abre. Ele abre. Ele abre. Ou 90 não. Então eu... A gente vai trocar a ideia que você tem onde tem. É o produto. Aí, eu fiz pro cara, cheguei lá e apresentei pra ele e deixei a costureira trabalhando. Aí ele falou, nossa, sensacional. Aí chegou o consumidor, ele falou, dá uma olhada aqui que acabou de chegar. Olha o que a EBF trouxe pra mim. O cara falou, nossa, da hora. Mas essa argolinha aqui vai enroscar no meu best bolt. E os caras curitibano... Aí quem enroscar? É, curitibano é bom. Desculpa aí, mas é verdade. Aí, né? Vai enroscar como? Não tem grampo, não. É tudo liso. O tapete, né? Aí eu falei... Isso aqui que os caras vão que vai enroscar? É, é. O cara falou... Calma, calma, calma. Não, mas é importante esse detalhe. É, não pode. Ó, o legal disso é que essa aqui é a última peça que coloca. Então ela é um acabamento. Peguei a tesoura, soltei e mostrei pro consumidor. É isso que você quer? Ele falou, é. Fiquei decepcionado. Fica, porque tá vomitando. Porque aquilo que você falou, foi feito, não é só... Não é enfeite. É pra você pendurar. É, bicho. Pra agora não ficar deitada... Ah, mas o cara é chato, né? Não, mas fica vendo. Porque tem que ser rápido, né? É, eu não sei quantas quatro horas eu vou ter hoje. Oito. Tem muita história pra contar, viu? É, vou ter que ver as histórias. A gente para... A gente para ali na outra sala tem uma sauna. A gente faz uma sauna. Bate um ponto e depois a gente... Entrei na outra loja, continua em Curitiba. Entrei na outra loja com a peça sem isso. Entreguei pro outro cara. Falei, olha o que eu acabei de fazer. Ele falou, sensacional. Só tá faltando uma argolinha. Falei. Fui lá no carro, peguei uma com a argolinha. Devia estar no bolso, né? Mas achei que o outro lá tinha acertado, né? Mostrei pra ele. Falei, pô, por que você não me mostrou isso? É isso que eu quero. Ah, eu não contei. Porque eu vou contar pra passar pro próximo... Você dá uma bolacha no meio dos lábios, não? Aí, eu liguei pra costureira. A hora que a costureira tava trabalhando, entendeu? Porque eu tô trabalhando e eu só via ela de sábado e domingo. Entendeu? Então eu trabalhei muito pra conseguir chegar nisso daqui. Sim. Aí, eu liguei pra ela e falei, para de colocar o triângulo. Você tá louco, seu Silvio. Falei, para de colocar o triângulo. Meia hora depois eu ligo pra ela e falo, continua pôndo o triângulo. Seu filho, é da... É, o que você fumou, seu Silvio? O que você fumou? Fumou, hein, seu Silvio? Nossa, aí, né? Tá loucão. Então hoje, eu construo um produto... Sim. E você vai tirar. Problema teu. É, é só cortar e tirar. Tem uma coisa que até cortando... Que é plástico, né? É, não, pra direcionar aí a conversa. Porque, você vê, o meu pai falou que ele ia representando, ia fazendo os produtos. E aí, ele foi, né? Ia na loja, você vê o exemplo da capa de vara. O cara falava, pô, eu gostei dessa capa, mas tira isso aqui. Aí, o outro já, não, isso aqui eu gostei, mas... Um diria, outro não. Um diria, outro não. Mas aí, assim, os produtos foram surgindo... E a cultureira aqui, ó. Vai tomar, não vai se ferrar, os caras tão tudo loucos. Imagina. E aí, os produtos foram, assim, né? Evoluindo. Evoluindo, né? É, que sentido. O meu pai chegava na loja e aí... Tem que corrigir. Pô, cara, eu quero esse protetor com tal... Mas falta isso aqui, não dá pra você se fazer? Ô, eu tenho aqui um negócio aqui pra colocar o alicate, mas não tá legal, você faz. E aí, foi surgindo essa demanda. Mas isso não enche o saco? Enche, mas eu tenho que cortar ele de novo. Porque isso acontece comigo. Porque assim, ó... Não, isso é o que eu te falei. Como ele escuta e quem vai na produção sou eu, eu acabo fazendo, né? Ele não sabe, né? Continuo fazendo. Aí, o que que acontece? Eu falei, vou construir a minha aposentadoria. Tá com quantos anos, Silvio? Já passou dos 90? Eu tô no ano do 67. 67? Tá no meu pai, pô. É, eu não conheço seu pai, não, né? Não, mas é a idade do meu pai. Meu pai tá com o 69. Vai tá melhor que eu. Aí, o que que acontece? Tá do 69. O que que acontece? Eu peguei dois pontos, dois pontos, dois pontos, e falei, eu vou fazer um milhão em 10 anos. Porra, seus de mim, pra mim. Pra mim, aposentadoria. Juro, tem que ser uma alerca. Como é que é? Explica isso aí. Explica isso aí. Não, é sério. É simples. Pega a maquininha aí, multiplica dois por dois, quanto dá? É, dois por dois é quanto? É quatro. É quatro. Quatro por dois, quanto é? Eu sei, fala, responde. Não, 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 não. Você é louco. Faz a conta aí. Vai? Faz a conta aí. Dois, você vai multiplicando. Até 32 eu cheguei com uma facilidade tremenda. Depois eu comecei. 32 anos? Não, 32 mil. Mil reais. Ah. 32 mil reais. Ele fez um projeto de 10 milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Em 10 anos? Em 10 anos. Então não dá 10? Não, ué. Um milhão em 10 anos? Em 10 anos. Ah, não, daí tá pouco, caralho. Com dois mil? Com dois mil reais, Dino. Você começou com dois? Com dois. Então o que que eu fiz? Esse era o projeto. Vai explicar. Não quer dizer que chegou em um milhão. Pera aí. Chegou. Chegou. Castei. Vou explicar o que eu fiz. Você parou com o puta do Mustang aí, amarelo. Tá de sacanagem. Aquilo lá é alugado. Não me enganar. Não me enganar. Não, o Uber que a gente pegou era mesmo. A volta é nóis. Aí, né. Eu peguei os dois, fui multiplicando. Quer dizer, todo o dinheiro do projeto eu reaplicava e quando não entrava dinheiro eu continuava. Quer dizer, se era o ano dos 8 mil, eu comprava a mercadoria até dar os 8 mil. Ah. E isso eu fui em 8 anos. Porra. Isso deu 512 essa conta, né? Não, porque o projeto... Não, porque o projeto... Ah, não. É de 9, né? Não, tem que falar da conta porque o propão zoou, mas ó. Não, assim, 2 vezes 2 é 4, beleza. 4. E 4 vezes 2? E 4 vezes 2. É 8. E 8 vezes 2? Não, 16. É. E pra produzir isso? 32. Aí depois 32 vezes 2? 32 vezes 2. E 64. E agora? Foi. E isso? E aí? 128. E 128 vezes 2? Ixi, aí foi. 256. E 47 mil. Não, vamos dizer. Aí o que que acontece? Eu tô com aquele monte de mercadoria. 52 vezes 2. E aí ferrou. Quer dizer? Oh, vai. E aí... Não, agora vai. Agora fechou. Vai. Vezes 2? Aí. 1 milhão e 24. Sabe de dinheiro, hein? Sabe de dinheiro, hein? Sabe de dinheiro. Ah, tá. Ele fez a conta todinha, mas... Não, não, não. Quando eu cheguei nos 500, eu tinha muita mercadoria parada. Como eu tinha nessa ocasião, próximo já da 18 empresas representadas, você imagina, se eu chego na tal loja, a pasta que eu fiz pra ser atendido foi uma bíblia, sabe? Você abria assim, caba a lesma, não quero. HI, quero. Aí tira o pedido da HI. Luque Moldes, Nelson Nakamura, quero. Pô, cara. Era um negócio demorado. Todo mundo chegava a minha vez, ele falou, não, não quero mais. Porque eu fazia questão de deixar o meu produto por último. Muitos deles não acreditam, mas eu deixava por último. Ele falou, não, eu já comprei de seis firmas. Já não vendia pra todas. Nem pra minha. Aí aconteceu coisas pessoais. Não, aí eu resolvi consignar, né? Porque eu chegava lá e o cara falou, tá vendo aquela mercadoria ali, ó? Acabou de chegar. Parece que você tá brincando, cara. Eu passava cada 70 dias, né? Trabalhar com loja é um pouco ingrato, né? Aí eu falei, o que que eu vou fazer? Vou consignar. Ele falou, não. Porque ninguém acreditava em mim. Isso eu posso falar. Ele falou, eu não quero prejudicar vocês. Como você vai consignar a sua mercadoria? Sabe? Tipo, não falava, né? Você não tem como que você vai. Eu falei, eu vou consignar. Ah, ué. Eu tô falando. Ele não acreditava, né? Então eu via o perfil da loja, o que que eu queria que girasse lá. E eu andava pro cara, sendo a confiança. Se o dono tá falando, tem o cara pra falar, não. Você só vai pagar daqui 70 dias, né? Que era a minha passada novamente. O que você vender. O que vender. E aí ia repondo. Na confiança. Na confiança. Tá? E eu fui obrigado a fazer isso. Sim. Tá? Aí chegou mais de 200. Você sabe por que isso? Mais de 200. Eu acho, na minha visão, sabe por que que é isso? Que o cara não quer pegar o produto? Porque as nossas lojas aqui, a maioria, tudo pequena. Não tem um espaço físico grande. Tudo bem. Saca? Não, não. O espaço físico grande. Por que o cara tem um espaço físico grande? Ele pode ter 3, 4, 10 vezes produtos. Isso existia. Isso também. É, tem um pouquinho disso. Mas tem um pouquinho também. Porque se eu tenho um espaço grande, eu posso ter 40 bolsas lá. Pode, porque eu tenho espaço. Alguém vai comprar. O cara falava isso. Eu não tenho espaço. E tinha aquele cara que falava, tudo que tá aqui, meu, eu não quero nada de ninguém. Que é aquele cara orgulhoso. Chatão. Agora, já tinha aquele outro. Chatão. Eu tenho que contar. Aí vai palisca negra, né? Não, né? Porque... Rala, 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 rala. Eu quase consegui colocar o produto em todas as lojas. Sério? Quase. Nas lojas que eu queria, na região que eu frequentava. Certo? Eu não fazia a capital. Então, meu produto não tinha na capital. Eu tinha de Jundiaí até... Até a Dracena, que vocês devem conhecer, né? Claro. Perto de... Vamos chegar em Três Lagos. Beracema é... Como é que é o nome? O lugar aí que você falou? É o Três Lagos. Perto de... Pereira Barreto? Grande Benheiro. Pereira Barreto? Benheiro. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Blumenau. Blumenau. Eu não sei nada, velho. O que? Você conhece o Pacaembu? É no extremo. A Damantina. É lá, Pacaembu. Você tá brincando? Não é o Pacaembu aqui, não. Existe uma cidade chamada Pacaembu. Que é lá do lado da Damantina. Sabe nada, né? Tá vendo? Tá achando que é o papai do Corinthians? Não acho que não. É uma cidade. Aí... O Corinthians era o Pacaembu. Aí, cara. Aí, o que que acontece? 2014. Quer dizer, eu queria que esse aqui me ajudasse. Mas por que ele não tá ajudando? Porque ele é engenheiro... Puta, só bem. Não, por que ele tá... Você vai contar a vida dele? Ele tem engenheiro. Não, já todo mundo é. Você sabe que o engenheiro veio aqui já? Não, ele é engenheiro. Os oito. O cara não queria... Não, não. O mercado da engenharia tá ruim? Tá todo mundo indo pra dentro. O cara... O cara não queria me ajudar. Mas tem engenharia. E eu juro pra você. Desculpa. Não, não. Desculpa. Não, a pesca, acho que é pesca da... Mas aquela pesca de... Como que é de... Blumenau, né? Não tira o foco. É, não tira o foco. É, não, é foco. Não, continua. Não, pode ser. Aí, eu... Ele esquece. Eu esqueço. Ele tem que continuar. Tem que voltar. Você falou do Blumenau, pô. Tem que voltar no entorno. Para lá, ali perto. É isso. Vai, vai, vai. Aí, o senhor... Aí... 2014. Veio a pandemia. Não, a pandemia é 2018. Aí, 2014. 2014. Ele perde o emprego. Puta, que calama, labataba. Aí, o meu controle, o meu controle, eu não tinha. Aqui, ó. Ele não gosta de Instagram. Eu não tenho. Ah, mas ele tem Facebook. Eu não tenho Facebook. Tem o meu controle. Tem o meu controle. Tem o meu controle. Nem o Facebook eu consigo acessar. Vixe, se eu pegasse firme mesmo... Tudo isso que eu tinha, era tudo anotado, cara. Eu tirava um pedido, dava uma cópia para o lojista e ficava com o outro. Tudo no papel, no caderninho, meu. Se eu perdesse... Na pena, meu. Na pena. Na pena. Se eu perdesse, perdi o controle. Eu sabia que você me devia dois mil reais. No papo, né? No papo. Mas não tinha... Não tinha papel. Aí, pedi. Era coisa... Não, porque, juro para você... Igual na vendinha. Sim. Eu vou... Isso aí no bigode, você fez eu lembrar um cara em... No bigode. Em Barretos. Tirei um pedido, falei... Assina aí. Assina aí, né? Eu era novo de representante. O cara fez a assinatura, olhou para mim, fez uma casinha... Olha, que pilantra. Olhou para mim, fez um... Urubu, vai, não é um passarinho. Fez um urubu, olhou para mim, fez uns peixinhos do lago ali no... Fez um lago do lado da assinatura. Ele falou, tá bom para você? Falei, nunca mais peço assinatura para ninguém, já. Ele chama Júnior. Tá vivo ainda? Tá vivo. É gente boa. É. Quer que eu fale o nome dele completo ou não? Não precisa, né? Se você quiser falar, pode. Não. O que é o caroteiro? Não. Se ele está te devendo, se ele tiver... Não, não está me devendo. Pagou o senhor? Pagou. Pagou. Não, não era consignação. Era pedido. Ele ia comprar de uma dessas minhas marcas que eu também não lembro qual era. Aí eu falei, não precisa pedir assinatura, porque assinatura é para briga, advogado, né? É para briga. É o bigode que vale. E a partir daí, eu fiz a consignação acreditando em você. Eu gostei desse homem, bicho. Que você... Homem de negócio, cara. Eu gostei. Homem de palavra, hein, mano? E você vai falar... Porque ele vai chorar, hein? Eu gostei dele. Vai falar e vai cumprir, né? Calma aí. Que motivo, hein? Você quer que eu chore, é só não lembrar. Ah, tá bom. Lembrar é o corte, eu corto. É, é a tática. Aí, né? Ele não quer que eu chore. Porque ninguém chamou aqui. Então, vamos lá. Então, vai lá. Vocês falaram... Me chama de fraudulento. Não, isso aí é... Para a gente sair na mão. É uma amizade, né? Aí, né? Aí, né, meu... O... Eu falei para ele... Filho, enquanto você manda currículo, que ele não queria nem conhecer emprego. Ah, não, deixa eu chegar antes. Não, deixa eu chegar. Não, mas não, deixa eu contar então. Calma. Ele nunca quis vir na empresa. Perdeu o emprego. Falei, Filho... Nunca quis vir? Não, não... Ele é engenheiro, cara. O que ele queria? Ele queria ter uma empresa... De engenharia? De engenharia. Ótimo. Se o pai tem uma empresa de pesca desse tamanho, ele quer ter uma de engenharia desse tamanho para mostrar que o pai foi um bom pai. É. E juro para você. Ele vai contar do jeito dele porque... Falou que é grande. Entendeu? Pega o quarteirão inteiro na sua casa. O meu é de esquina. Pega o quarteirão inteirinho. Você viu o que ele falou? Uma empresa grande? O filho também quer uma empresa grande. Aí, né? Aí ele veio... Vou levar para a sala. Eu pedi para ele... Eu pedi para ele... Eu pedi para ele... Eu pedi para ele... Obrigado. Calma aí. Eu pedi para ele... Fala aí. Fala aí. Fala aí. Aí eu pedi para ele... Fala aí. As planilhas, né? Atualizar, fazer tudo aquilo no computador. Porque aí até então eu já tinha um notebook. Aí ele... Aí ele... Mas não é meu pai, não, caralho. Também? Aí ele... Meu pai, assim... Meu pai, te amo. Você é uma gente boa. Te amo. Aí ele veio... Fez as planilhas. Eu pedi para ele fazer o levantamento. Quanto que eu tinha em estoque? Acho que isso eu ainda posso contar. E aí... Meu. Uma surpresa. Eu estava no nono ano. Era 512. Eu tinha mais. Quando ele entrou, ele fez o levantamento. Aí ele, muito esperto, ele vai contar do jeito dele. Fica, botar aqui. Deixa ele contar. Agora a sua versão. Agora a minha versão. Minha versão que eu fui lá em 2010 pedir emprego para ele, ele não deixou. Você trabalhou com engenharia. Então, pai, bom. Eu zoeiro, zoeiro. Você vira, moleque. Não, que assim, eu trabalhava em empresa de... Engenheiro do que, você? Engenheiro de produção. Mas eu sempre trabalhei na área da qualidade. Certificação, ISO, essas paradas aí. E depois eu saí de uma empresa de produto elétrico e fui numa empresa que prestava serviço para o metrô, CPTN, fazia a obra. E eu trabalhava nessa parte, planejamento e tal. Ah, legal. Controle, né? Ganhava bem lá, ganhava bem. Tirava o dinheiro. Não ganhava que nem o Anderson falou, não. Mas é governo, né? A gente pegava naquele valor. É governo, né? É, é empresa. É caretagem, governo. É. É, sei lá. Eu era funcionário. Eu estou falando de você. É, eu era funcionário, mas aí o que aconteceu... Eu acompanhava o trabalho do meu pai, da hora, falava, não, é isso aí. E o meu pai falava isso mesmo, ao longo dessa caminhada dele. Que demora, né, meu, a caminhada. Não é rápido. Mas até a minha... O meu foco era outro. Quantos anos, desculpa? Quantos anos mesmo? Eu fiz nove sozinho. Nove anos. Nove anos. Mas quando você começou a se dar bem? Desculpa. Ainda não. Ainda vai chegar. Não, não, não. Vou chegar depois do paquete. Não, é verdade. Melhorando, porque eu digo um pouquinho, agora já está dando para pagar alguma coisa. Não, não está. É não? Está. É isso que ele falou. Do salário dele, eu posso falar, né? Ele ainda não tem a retirada que ele tinha... Eu tinha anos. Há três anos. Agora vai ter. Eu não tenho para o Elabore. Agora vai ter. Eu tenho cartão corporativo. Vai, termina aí. Já tem. E aí, eu falava... O meu pai falava, e aí, filho? Pô, você não está vendo aí o pai? Eu falava, pai, beleza. Vai aí, cresce aí, né? Mas eu tenho meus objetivos. Quando eu tiver, sei lá, vou fazer meu trabalho, vou ter a minha história, eu vou poder entrar na empresa. Não posso entrar de feliz. Ah, eu sou o filho do dono. Do dono, é chato, né, meu? Deixa eu fazer a minha história. Parece moleque, né? A experiência... Vai espacotar a coisa lá, hein? É, é. Vai para o banheiro. Não, mas isso eu faço até hoje. Não, isso daí... Eu também... Mas a gente empacota, mas tendo a experiência... Eu também, todo dia empacota. É isso. Eu também. Não, é. Aí o que aconteceu? Em 2014... Hoje não. É, hoje você está bem. Ah, meus clientes, desculpa. Depois vai ver aí. Aí, em 2014, a empresa passou o facão em todo mundo. E aí eu saí fora. Acho que mais ou menos meio do ano. Rodou. Rodei. Aí eu falei, pô, essas planilhas... É verdade, meu pai, é tudo na agenda. Imagina esses controles de consignado. 200 lojas consignadas. Tudo na agenda. No papel, mano. Você sabe como é que eu escrevo os endereços dos clientes? Imagina. Na mão. Não, que vai na carta. Buscaram o Edinho, porque você não usa uma impressão. E a minha agenda? Eu gosto. O Edinho, a minha agenda não era nem do ano. Era dentro do ano, né? Eu tenho uma... Caralho, cara, eu assisti você. Eu tenho uma... De 97. Não, aí, ó, pra você entender, a primeira coisa que eu fiz, quando eu falei, não, vou ajudar meu pai, não, quando eu saí fora, eu falei, não, vou planilhar. Vou planilhar as coisas no Excel pro meu pai. Puto, pai, ficou louco. Não, aí eu falei, pai... Não, gostou? Gostei, gostei. Não, porque ele falou, né, tô chamando ele, né? É, 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 entenderam. Não, hoje, sete anos, oito anos depois, eu entendi. É, agora eu entendi a isquita, ele tava só cevando lá. Aí teve um dia... Não, eu lembro, cara, ele voltou dessas viagens aí, um monte de cheque, cara. Ele foi, né, ele fazia lá as visita. É. No interior é moda, né? Tudo sem controle. Falei, nossa, cara, não, não, não. É, o pouco eu conto pra saber quem é que essa... Entendeu? Aí eu falei, não, eu vou planilhar, vou fazer um sisteminha que eu trabalhava com isso, ou seja, a experiência que eu tinha lá... Você é engenheiro, pô. Entendeu? A experiência que eu tinha lá, eu falei, vou aplicar aqui, pô. Sim. Empresa do meu pai, pô. E pá, 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 planilha. Aí eu fiquei trabalhando, ó, no meio do ano, 2014, até o final do ano. E pá, fazendo sisteminha, fazendo controle, tudo, sei lá, pô, pá. Não, podemos falar, em 2014 não tinha nem embalagem. Não, não tinha nada. Não tinha nada, era? Não tinha nada. Era cru, assim? Não, não tinha nada. Tudo assim. Era cru? Era cru, entregava granel. A granel. Aí, é, é, controle de qualidade, né? Controle de qualidade. O que que é? O cara chegou, mandou fazer embalagem. O que que é granel, hein? Isso, ó. Não, coloca dentro de... A granel é dentro da caixa. É. Você sabe o que é granel. É, estou. Ah, mas pra quem não falou que é bom isso aí? Ele não sabe se eu sei. Ele tá me zoando. Não, 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 não. Olha o cara usando palavra que não conhece. Fode. 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 Tadinha. Não, mas o louco é foda. É, só brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não, a granel. A granel não tinha embalagem. Ele já embalou, já fez o... Você que embalou? Ele que fez isso aqui. Esse aqui já acho que é a quarta ou quinta geração que ele vai mudando. É fácil, né? Vai mudando os negócios. E eu... Era informalidade. Não tinha nem CNPJ. Mas então, mas aí que tá. O ilegal, seu tio... Não, então... Legal. Informalidade. Informalidade. Legal. Informalidade. Mas você sabe que... Você sabe que todo empresário, que eu conheço muito, todos eles começaram sem ter empresa, sem ter CNPJ. E todos eles falam. Normal, né, meu? E eu também falo isso. Começa sem CNPJ. Não, mas aí... Se der certo, você faz... Não, aí ele tá lá, né? Tomou gosto, né? Sim. Aí ele fez o CNPJ. Ah, em primeira coisa, no meio do ano, vamos abrir o CNPJ. Agora o bagulho, né? Pelo menos vamos registrar. Então, a gente considera... Tem toda essa experiência do meu pai de nove anos, né? Em 2014. Mas a gente considera a data de refundação, sei lá, em 2014, que tem lá o CNPJ. Por que que é EBF? Ah, isso daí, cara. Nós vamos ter que vir aqui umas cinco vezes pra mim lembrar o nome. Então, pra gente... Não, o significado tá guardado num cofre. Mas tem o significado. Tem, mas tá guardado. A gente só vai falar na terceira, quarta visita que você deixou lá. Ah, eu fui legal. Já pechei com ele. EBF. Não, ó. Brincando. Você quer brincar? Porque não é verdade. Tá no cofre. Nem eu vi lá. Ele que pôs. Onde é esse cofre? Esse cofre é lá na casa dele. Nossa, cara. Deixa eu ligar isso. Onde é que o pessoal... Onde é que você... Quando você... Você tá telefonando? Você vai falar o... Você vai falar o site. EBF. Às vezes soa outra palavra. A gente fala escola, bola, faca. É mesmo? Não, fala. E o pessoal soa bem. Aí, eu falo, já tá na hora da gente crescer esse produto. Equipamento bem feito. Opa, também é. Entendeu? Mas não é isso aí. Não é isso. Não é isso. Não, faz uma enquete aqui. Que ele acertar e ele vai dar uma bolsa. Ah, é. Não é? Nós fazemos uma enquete. Mas é que eu sorteio. Eu sorteio. Opa, beleza. Sorteio pra galera todinha. Depois você faz o esquema. Pode mesmo. Vamos fazer? Vamos fazer, pô? Sortear as coisas pros caras? Não. Vamos fazer? Saindo daqui, já vou sortear. Não, pode mesmo. Mas daí vai durar uns três meses, né? Três meses? Não, legal. Assim, eu tenho tempo de fabricar bom. Não, pra semana não. É muito? É muito pouco. É 20 dias. 20 dias? 20 dias? 20 dias é bom. Ah, puta inferno. Eu vou compro. Uma semana. Uma semana. Mas eu dou resultado. 14 dias, vai. Eu dou resultado. 14 dias, tá bom. Não, mas eu dou resultado. Aí, né, eu quero falar da nota. Ele me faz CNPJ, manda fazer dois talões. Cada talão, cada talão, né, acho que é 100 folhas, né? É, 100 folhas. 200 folhas, né? Porra. Aí, com essa visão de engenheiro, de jovem, né? Jovem. Fomos convidados pra participar da feira. Que eu não vou lembrar qual delas. Feipesca? Não, eu não vou lembrar. Tem a BR. Eu não quero contar. Nós participamos de toda a... O cara me ligou da BR, eu falei não. Participamos de toda a pandemia, porra. Participamos da Feipesca, participamos da... Trade Show. Participamos em Goiás. Trade Show, eu gosto. Participamos em Santa Catarina. Em Blumenau. Né? Blumenau. Não, não. 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 Só participa. Você aluga o stand, vai lá e fala... Estuda o stand. Você aluga? E vem falar com a amiga pequena. É, claro que é. Casa Verde. Casa Verde é grande. Aí, né? É o Carrefour, mas... Aí, né? Vamos pra feira. Fica escutando essa. É tipo o Carrefour. Vamos pra feira. Fazemos uma venda pra um cara de Manaus. Perto de... Perto do Rio. Perto do Rio. Desculpa. Perto de Cotia. Fez a venda pro cara. O Machaus é onde fica a Amazônia. Ah, que inferno, mano. Eu vou começar a mandar... Aí, aí... Tem lá... Tem o negócio do Auro e Frama lá, né? Não conheço. Só nota fiscal eletrônica. Puta. Não, não. Não, não. Falei, fala pro cara que nós não tem nota. Aí você não lembrava, né? Não, fala pro cara que nós não tem nota. Nós não vamos atender desse cara, não. Não tem nota ou não atendeu? Não, nós tinha. Ah, a fechinha é nota. Os caras não. Ele falou, não, pai. Não, pai. Nós vamos fazer eletrônica. Jogue isso fora. Tá lá. Duzentas notas. Não, mas tem que falar um nome. Duzentas notas. Ah, é? Não, não. Tem oi. Aí virou eletrônica. Aí virou eletrônica. Ah, não queimei não. Tem queimado. Aí depois não tem como provar. Caraca, mano. Nota pra caramba, hein, mano. Mano, não tá dando... Mas eu não tô procurando a nota, não. Foi o do... Não, mas deixa eu aproveitar aqui pra cobrar meus atrasados. Ei! Calma. Deixa eu aproveitar. Porque é o seguinte, ó... A dívida de pai e filho não é. É, não adianta. Sai fora. É só pra causar... Se não fosse meu saco, você não tava aqui. Eu, se eu for, eu falo isso. É, mas assim, só pra voltar lá 2014, aí fiz o negócio e tal, né? Seis meses trabalhando. Aí eu fui vendo, né? Falei, pô, tem potencial. Tem potencial, pô. Vamos organizar aqui, né? Não tem nem CNPJ. Não tem nem uma planilha, né? Que o céu tá crescendo, né? Podemos... Tem potencial. Chegou em dezembro. Eu até lembro esse dia, hein? A gente foi lá no... Onde que é aqui no... Sujinho. No Sujinho, sabe? Do lado de... No Menal. Sujinho na Consolação. Como direto. Não, mas a gente foi no... Comia direto. Não, a gente foi na Rio Branco. Ah, da Rio Branco. O que que isso é? Um restaurante? Sujinho. Tem a melhor bisteca do mundo com salada de agrião. E é só isso que eu ia lá comer. Não come mais nada. É bom, não é bom? Não é? É bom. Tem que ir lá. A gente tem que ir lá. Mas e aí? Você não foi lá. Não, eu fui lá e falei... Não, eu falei, pai, é o seguinte, ó. Tô trabalhando aí seis meses, tá, né? Tô no auxílio lá, né? Agora vai acabar o auxílio, o desemprego. A gente precisa, né, formalizar aí. Vamos, beleza? Dá pra pagar isso? Eu sei que não é o que eu ganhava, né? Que era um dos 25 mil, né? É, não dá pra pagar isso. Mas dá pra pagar, né, X dividido por dois? Não dava. Não, não dava. Não, mas eu falei, dá pra pagar? Não dava. Eu falei que dava, meu irmão. Meu filho, eu vou... Vai que dá, claro que dá. Manda-lhe embora esse... Manda-lhe embora esse... Manda-lhe embora, Fedelho. Não, Camargo é diferente. Eu falei, claro que dá. Então vamos renovar esse valor e chegar onde você... Homem de vida, ó. Pegou o jovem, tá? Pegou o jovem pra escravar e fazer coisa linda. Cara, bonita, hein? Continua aí. Não tem, não tem. Não fala isso, mano. A chibata aqui é com frana também. Mano, eu tô passando mal. Olha isso, meu irmão. Tô na pizza, mas tá aqui, meu cara. Tá cildinho, ó. Pra quem não sabe aí, o pessoal do YouTube aqui em São Paulo hoje, tá 35 graus, cara. Tá calor, hein? 35 graus, cara. E aí, desse isso? E o diretor não ligou o ar-condicionado, não. Mão mentira. Tá no 34 o ar-condicionado. Eu tô suando, né? Eu não tô vermelho. Eu tô vermelho, cara. Tá suado, hein, cara? Ele fez isso pra me desligar. É mesmo? Põe a blusa. Que nem a mãe. Põe a blusa pra ficar frio. Eu vou desmaiar, velho. Eu tô comido. Mas fala aí, fala aí, fala aí. Não, aí fechou 2014, né? Na virada de 2014, ele falou, beleza, né? Isso aí, beleza. Não, eu tô até um jeitinho, então você vê o que eu... Olha o golpe, hein? Vai tudo bem. E pai e filho, não faça negócio que tu faz, meu. Se larga. Não, senhor. Eu pensei que tem negócio com meu pai. Eu sempre fiz. Mas meu pai sempre me deu tudo. Eu ia contratar você, meu pai. Você tem que falar que, como o mesmo advogado, fica tranquilo que nós vamos pagar. Demora, mas vai resolver. Você é meu advogado, pô. É o velho truque. Você tem que falar isso, mô. Você tá rindo. Não é verdade? Vai chegar um dia, a gente não vai receber. Vai. Vai chegar um dia. Vai, vai. Vai esperando. Você mora com ele? Não. Não, então. É, aí piorou. É, melhorou. É. Não, melhorou. Melhorou. Eu testei quantos funcionários hoje lá. Funcionários? Tirando essa costura que tava dentro dos primórdios lá. Ela tava ainda, essa costureira? Tá. Tá, tá com a gente. Não, não. Não, não, não. Tá, conta aqui, ó. Tem aquela máquina que põe a... Hoje nós estamos, né, fixo, né? Nós estamos com dois. Um com Covid, né? Não quer voltar. Foi curado, mas não quer voltar. Tem boliviano lá com o senhor? Eu ia falar isso agora. Tem os bolivianos. Não tem a culpa. Não tem a culpa. O cara pega aquele cobertor quadradinho assim. Eu quero. Eu sou bom, hein? Eu sou bom. Ele quer. Eu sou bom, eu sou bom. Ele quer. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu sou fácil. Foi mal. Desculpa aí. Eu não consigo. Agora, tem amigos, né? Tipo, o meu bordador. Ele fala que tem gente, né? Como ele é bordador, conhece um monte de oficina de costura. Ah, dessa aqui, né? Isso. Aí, o que ele fala? Ele fala que tem gente que fala que a costura em São Paulo, porque falar o Brasil é muito forte, né? São Paulo tem muito boliviano. É o boliviano que segura. Segura mesmo. Então, mas eu não consigo. Mas é meio que escravo, né? Então, o cara é escravo. Eu não sei com quem. Ah, mas se ele fosse pra você, não seria. Não. Mas eu não sei com quem que eu vou lidar. Você entendeu? Não é uma oficina. É uma casa. Eu tenho observado. Tem um boliviano que mora do lado do meu apartamento. É três turnos. Não é aquele duplex lá da Cruzeiro, não, né? Não. É o do lado. É o do lado. Aqui ele fica do lado do foro criminal. Sabe qual é? Já tá perto. Os caras estão ganhando nós aqui, cara. Não, mas ele... Será? Mas eles moram lá na Casa Verde. Nossa, é grande, velho? É. Olha o tapete mesmo. Cara, velho. Você trouxe a camiseta do meu. Essa camiseta é minha? É a cueca do Lopão. Não, não. Isso aqui é a camiseta, né? Isso aí você pode usar de cueca. Gostei. Cueca do Lopão. Caraca. É, mano. Porque isso aí é impermeável. Impermeável, não. Esse projeto é recente? Só trocando um pouco de açúcar. É recente? Não. Tem dois, né? É 204 o código. A gente tá no 352. Nossa. 204? Você sabe qual é o código do bagulho? É, porque cada produto... Todo produto que vende muito, a gente conhece. Código? Esse é o 02. Qual que é o número do CDPJ da empresa de vocês aí? É 20, 63, 747, mil contra 22. É isso aí. Mano, o cara sabe mesmo. E ao contrário? Como é que fala ao contrário? Ah, 22. 22. Mil. Isso aqui é pra pôr o quê? Faquinha? Isso é pra colocar o alicate de... Vamos mostrar aí. Já que você mostrou... Não, olha o tamanho do tapete. Você mostrou o tapete? Você quer falar do tapete ou o que é que eu falo? Não, pode falar. Pode falar, fala aí. O tapete, ele chama sacola pesa peixe. É, eu vi que tem um negócio aqui. É pra pesar. Não, não. Então, você põe ele... Tapete, você põe o peixe e tira o anzol. Quantos quilos suporta aqui? Eu testei 30 quilos de areia. Tá bom. Tá? Tá bom. Tem uns caras falando aí que pegou o tamba de 35, 38. Mas eu como... Eu vou falar. Ah, eu tive H1N... H1N1. H1N1. Eu não posso levantar 15 quilos. Por quê? Sério? H1N1. Sério mesmo, cara? Sério, sério. Então, nesse momento... Eu fui lá... Até hoje? Até hoje, não. Quanto que foi? 2018, será? Mas não melhorou de lá pra cá, hein? Não, eu... Dinho, meu pai ficou 23 dias entubado. Ah, caraca. 23 dias entubado, cara. Quando ele... Não sei se foi em 18... É, foi antes da Covid? 18 ou 19. É, meu. H1N1 também, cara. Eu nunca tomei essas vacinas. Era 10 por 1. Só do Corona eu tomei. O hospital fez a maior oferta. Foi, cara. Não, imagina. Eu ia lá... Falou, nossa. Todo dia. De 10 eu saí. Graças a Deus. De 10? Como é que é o negócio? De 10 caras que tinha lá? De 10 caras. 9 morrinhas. E tem até uma história pra contar. Não, que agora é engraçado, né? Conta, conta. Porque a gente... Eu tava lá... Eu ia todo dia lá no hospital. Chegava lá no horário lá da médica, né? Que é o horário que ela ia falar as coisas. Eu chegava lá já com aquele medo, né? Falei, puta. Toma uma ligação à noite e já... É. Aí eu cheguei lá e a mulher falou... Não, beleza. Dava lá o plantão. Aí foi quando ela falou, ó. A gente já tá 5 dias aqui com ele e tal, tal. A gente vai ter que entubar. Puta. Porque os remédios, né? A medicação não tá fazendo efeito, tal, tal, tal. Agora... Puxa vida. A gente vai depender dele. É matar ou matar? É. Aí vai depender dele. Falei, nossa. Puta, quando eu falo, vai depender dele. Não, aí não. Aí pra piorar. Não, ela... Jogou na cova. Não, foi. Não, foi. Olha, não. É o seguinte, depende dele. Falou lá com Deus aí. Pai. Como é que faz o negócio aí, seus irmãos? Porque ele não me abandonou. Botou aqui, velho. E eu fui lá. Não, assim, como eu não tinha o segredo... Pai, assina aqui, pai. Assina aqui, rapaz. Isso, pai. Não, eu vou te falar. Como eu não tinha o segredo dos moldes, não dava pra fazer isso daí. Ele... Não tem segredo que ele tinha? O meu... É ele que desenvolve os moldes, os moldes e tudo. E eu que desenvolve, velho. E ele não tinha me passado. Aí eu falei, pô, nada. Se eu não passasse, você não... É, não dá. Ele que manja. O desenvolvimento... Brincadeira aqui. A gente tá fazendo o negócio na desgraça. Melhor eu fazer as bolsas da Mix logo. Não, agora... Graças... Não, mas aí eu fui... Não, imagina. Dia a dia eu ia lá. Aí, né, em tubo. Aí, 23º dia, eu fui lá. Todo dia falando com a médica. Aí eu cheguei lá, uma outra médica. Eu falei, ô, doutora. Ih, velho. Fica vendo. Eu falei, ô, doutora. Tipo, o velho já tá lá na... Não, 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 não. Ele já tá na gaveta. Aí chega... Imagina a minha cara. Vem uma outra médica. Eu falei, oi, tudo bem? Quem é você? Ah, eu sou a ps... Estagiária. Estagiária aqui. Eu sou a psicóloga. Ah, foda-me. Falou. Aí eu já acho que o velho correu. Aí morreu, velho. Eu falei, o que a psicóloga quer falar com ele? É, a menina quer falar com você. Aí ela falou, eu sou a psicóloga. Era particular? Era. É por isso que tem uma psicóloga. Aí ela falou, eu sou a psicóloga. Se você tiver algum problema, tal, tal, tal. Eu falei, doutora, eu quero saber do meu pai. Como é que tá? Não, não, do seu pai eu não sei. A médica vai vir falar. Eu só tô te falando que o hospital tem o serviço de psicóloga. Aí eu pensei, ó, tá ligado o pensamento? Não, meu balãozinho foi isso. Vá pra aquele lugar. É isso daí. Mas é... Não, Lopão, ele tá igual a Zing. Não, mas é... Ô, Lopão, isso é a história dele que você imagina. Eu não consigo, né? Eu tô ouvindo isso hoje. Agora eu vou contar uma que eu vivi com ele. Aí eu acho que nesse dia aí, ele vai confirmar, eu recebi alta, saí da UTI. Bastante, hein? É, 23 dias, né? Saí da UTI, foram 28. Pagreceu, seu filho? Bastante, hein? É, fica. Aí, como que fala? Aí eu subi pro quarto e veio a psicóloga, vem as fisioterapeutas e eu lá fazendo exercício, elas me dando o banho. Eu já tinha... As mulheres dando banho? Dando banho. E aí? E aí, seu filho? Não, só não tocava. Só não tocava. É que eu não vou casar. Tranquilo. Só não tocava. Ela falava... Não podia tocar? Ela falava, aí é o senhor que lava. Aí, eu não quero. Ah, mano, não dá. Eu não consigo. O pai... Ó, a mãozinha tá ligando. Não, mas não dá pra... E lavar o... Eu já... Será que eu não sei se eu lavava, não? Aí, né? Aí, quer dizer... Meu, em três dias elas já começaram a fazer... Eu fazer caminhada. E eu queria ir embora pra casa. É foda. Eu não sei. Entendeu? Já tava passando a Copa do Mundo, né? Agora é no ano. É Copa do Mundo. É Copa do Mundo. Você vê sempre a Copa do Mundo. Porque a final... A final foi no domingo. É verdade. Acho que não tem a próxima. Ó, que dado. A próxima. Não, não tem próxima. Não? Como não? A próxima revista. A próxima Copa do Mundo. A próxima Copa do Mundo. Ah, tá. Aí, né? Eu comecei a andar. Elas falaram com calma. Eu queria mostrar que eu consegui andar, sabe? Porque eu perdi o movimento. Eu perdi o movimento. Lá eu andava só de cadeira de roda e tal. Mas eu falo, não, eu quero andar. Eu quero andar. Aí, elas punham um aparelho que aí disparava, né? Eu perdi a respiração. Eu falo, vamos voltar, vamos voltar. Voltava pro quarto. Colocava o oxigênio de novo. Porque eu tava no oxigênio. Sabe? Pegou pro mão mesmo. Pegou. Aí, em dois dias, ela falou, eu acho que domingo eu consigo liberar o senhor. Se eu ver o último jogo. Em casa. Caraca. Eu falei, deixa comigo. Não, eu antecipei a história, mas vamos tentar corrigir. Aí, ele vai me visitar. Aí, eu falei, filho, eu conversei com a médica. Ela vai me liberar. Ele quase desmaiou. Que legal. Ele não tava preparado. Não. É pior. Nada de legal, não. Ele não tava preparado pra me receber em casa. Você era de emoção, não foi? Não, não foi de emoção, não. Ele não tava preparado. Achei que você veio a morrer, cara. Não, ele não tava. Ele achou que ia zerar, né? Não, não, não. Ele não... Não, ele não... É que pelo que eu vi como ele tava, eu falei, ele não pode liberar ainda. Ah, tá. É, ele não pode liberar ainda. Ele ainda deve ficar lá uns 10 dias. É, porque eu falei, meu, ele não tá levantando, assim, não tá com força. Como é que o hospital vai liberar, meu? Eu passei por isso aí com o meu sogro, esses... Aí, aí o que eu fiz pra ele? Eu falei, então você tem 3 dias, você não foi? 3 dias pra se conscientizar que eu vou pra casa. Aí a médica vinha, eu vou mandar seu filme. Você desmaiou mesmo, mano? Oi? Desmaiou mesmo? Não, quase desmaiou. Não, quer ser? Meu pai contou a história. Não, ele contou a notícia. Não, ele pensou que eu ia... Não, ele pensou que eu ia falar. Sorri, né? Eu fiz assim, eu falei, como você vai ser liberado? É, eu fiz assim. Eu vou ser liberado, meu. É, 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 eu vou ser liberado, meu. O aparelhinho lá... Assina aqui. O aparelhinho lá, o aparelhinho lá, o aparelhinho lá disparava, né? Se você anda muito, ele disparava. É, disparava. Então eu já sabia que eu queria ir pra casa? Ah, entendi. Aí eu ia andando e a moça não corre, não corre. Ó, aí... Aqui, ó, dá um filme. Aí, 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 aí... Ela disparava, né? Aí ela voltava, me colocava no oxigênio. Falou, desse jeito, o senhor não vai pra casa. No outro dia mesmo, foi três dias. Eu sacaneei a enfermeira. Ah, não acredito. Sério? Tá ficando louco no hospital, né? Se tiver, né? Não, tava, tava. Aí, no dia que preparou, ela acordei cedo, tomei o café, falou, vamos andar. Aí eu fui. Mais depressa, seu Silvio. É hoje que o senhor vai embora. Sério, seu Silvio? Não. Quer falar, não dispara. Que agora o cara vai embora. E você dispara de verdade? Volta tudo de novo. Volta tudo de novo. Quero ir embora, juro. Fiz isso, cara. Pô, seu Silvio. Caralho, olha, o senhor é safadinho, hein, meu? Não, é esperteza de mim. Tô bem, tô bem, Valência. Tô bem. Ah, tô na Holanda, mas devagar, mas um pouquinho mais rápido. Falei, não, assim, tá bom. Não tô com pressa, não. E fui mesmo. Aí, tá bom. Aí, ele me liberou. Fui pra casa, tô aqui contando. Vamos falar do produto aqui. Agora, vamos ver. Felicidade. Graças a Deus. Até que enfim. Esse tapete... É mais um que tem história, mas a história eu vou ser curto. Pediram um tapete pra mim. Quem pediu? Que nem ele vai pedir. Chegaram, me deram um tapete. Falei, quero esse tapete. Falei, não faço. Mas por quê? Falei, porque ele tem zíper. Ah, pode fazer. E zíper vai estragar na água. Vai zoar. Né, vai zoar. E eu não vou pôr um zíper. Aí, fala, não, mas tem zíper, né? Náutica. Não, não posso. Não vai, não vai, não vai ter como fazer o tapete. Não, não vai ter como ter preço no tapete. Aí, eu vou desenvolver um aí e vou levar pra você. Desenvolvi esse tapete. Levei lá. Ele falou, é, ficou bom, mas esse velcro aqui vai abrir. Experimenta abrir aí com o peixe. Fazer assim. Não abre. Aí, ele tava conversando. Isso eu posso falar. Com o Denis Garbo. E eu na frente do comprador. Ele falou, ô Denis. Ele não falou que tava comigo, tá? Eu tô com um fornecedor aqui e ele tá me apresentando um tapete aqui, só que o dele não tem zíper. Tem velcro. Eu fui mal? Acho que não. Eu falei, ele falou, é, com zíper é mais legal. Falei, beleza. Eu vou deixar, eu sou consignado, né? Vou fazer umas dações pra você, você põe aí. Se não vender, você me devolve. Falou pra ele? Falei. Fiz. Tá vendendo na internet. E é um show. Porque nós temos várias gente vendendo isso. Os caras descobriram, né? Depois da sacola, depois do tapete, né? Que você põe... É grande, hein, Denis? É um metro quadrado? É, um metro quadrado. É 98. É desse tamanho que eu quero. Um metro quadrado. Aí o cara descobriu... Que dá pra fritar lanche na chapéu. É pra você. É pra ele ganhar. Dá pra fritar lanche na chapéu. O cara pega o peixe, deixa a camisa linda, né? Ah, não vai... Aí ele suja toda a camisa pra pegar aquele... Legal, legal, legal. Legal, legal isso aí. Puta ideia, meu. Puta ideia, mas não... Mas é ideia, é ideia. Agora quebrou tudo. E passar carne também é extraordinário, né? Isso aí, né, meu? Pra trabalhar em frigorífico, né, meu? Caraca, se liga. Conta um aí, que ontem eu lembro o outro. Isso aqui é o quê? Saiu o dedão do pó. É dedeira, né? Já que você abriu esse produto... Eu gosto disso aqui, ó. Isso aí... O inteiro chama porta empate. Os caras colocam o zão encastruado. Ah, mas que é de fora. Tá? Aí... Eu tô achando que é dedeira, sabe dedeira? O pessoal... O pessoal pediu... A gente tem também. Pediu pra mim fazer um dividido no meio. Que é aquele lá que nós chamamos de box 10. Tem 10 buraquinhos. Mostra aí, mostra aí. Mostra aí, mostra aí. Pode pôr. Mostra aí, mostra aí. Pode pôr miçanga, pode pôr um gol encasturado. Anteninha. Anteninha, tá? É muito legal. Tem 10, viu? O cara comprou esse. Falou, meu, adorei. Dá pra fazer um com 15? Falei, vamos fazer o parque 15. Não, não. É difícil. Aí eu tô numa loja com 15, né? O cara chega com esse produto. Eu encostei nele. Você era o meu, né? Você era a minha marca, né? Aí o cara abriu, era o meu da minha marca. Falei, puta, cara. Você acabou de ganhar um presente. Eu falo, sabe o... O cowboy te pegou? Eu gosto de fazer isso nas lojas, sabe? Se eu chego no carro... Fala pra mim, fala pra mim, Silvio. Fala esse negócio pra mim. O cowboy me pegou. Fala pra mim. Não, calma. Calma que eu chego lá. Aí eu falei... Você comprou esse produto aqui? Não, ainda não. Não, cara. Na loja. Fala, o cowboy me pegou. Aí, né? Aí, né? Aí, né, Silvio? Ele falou... Eu falei, pô, dia 15, você gostou? Eu falei, eu tô vindo aqui... Deixa eu ver aqui. Faz conta, Silvio. Vai lá, vai lá. Tô aqui, eu tô aqui. Eu tô vindo aqui pra ver se o lojista consegue fazer com 20... Com 20 o buraquinho. Ah, tá de sacanagem. Não, 25. 25. É 25, né? É 25. Tem 25. Não, tem 25. Não, temos também. Tem. Mas aí... Então abre daqui até a porta ali, o negócio vai bater. Não, não, não. Não, não. Não, não. É pro cara colocar as coisas separadinho. O bolso... É 25. Tem tudo isso aqui pra quê mais? Então, isso aí... Esse álcool? Esse... Aí, não. Não serve. Não? Pode pôr. Pode pôr. Spinner e tal. Mas isso daí, eu tenho que falar quando foi criado. Foi criado pra pôr chumbo. Ah, é de chumbo. Porque o pescador de Piapara, região lá de São José do Rio Preto, o cara chega, ele pega lá o chumbo de 7 gramas, vai pra 10, vai pra 12, um perto do outro, você mistura tudo. Aí o cara põe separado, marca lá 7, 9, 12 e, entendeu? Aí tira e tá tudo certinho. Enrola, não abre, porque a bolsa com um quilo, haja costura pra aguentar, entendeu? Você põe aí. Então, qual o nome desse material aqui? Esse é o Nailo 600, ele conhece bastante. É o Nailo 600, ele conhece bastante. Esse Nailo, eu procurei muito pra fazer o tapete. E eu não achei. Eu acho que vocês já... Deixa eu perguntar pra vocês aqui, quem teve a ideia de fazer a bolsa? Não, a bolsa, se ele permite, né? A bolsa, tem bolsas nossas. Nossa. Que eu... Modelo que o senhor projetou. É, que ele cria e eu projeto e faço o mesmo. Ah, o lima de brilho. Caramba. Às vezes, as ideias... Não, a ideia... É, é. É, é. Eu tenho que desenhar mais ou menos isso e depois produzir e fazer o protótipo. Eu vou dizer uma coisa pra você, eu não sou costureiro. Protótipo é artesanal. É, né? Eu faço na mão. Aí depois... Você é pra todo mundo? Não, mas... Eu faço na mão. Que legal. Não todas hoje. Pega a bolsa, vamos mostrar a bolsa aí. Pelo amor de Deus. Mostra tudo aí. Quero ver as... Não, quero ver. Mano, olha isso aqui. Vamos mostrar tudo. Pode fazer, deixa eu falar, porque ele já tava na empresa quando nós fizemos essa bolsa, que é a 122. É uma das primeiras? Não é a 122? É, essa é a 122. É uma das primeiras. Os caras sabem até os códigos da boca também. Quando eu entrei, eu vi todos os códigos, eu falei, meu, eu nunca vou saber nada, né? E hoje, impressionante como a gente decora, velho. Qual que é esse código? Você lembra disso aqui? Não, esse é o longo, né? 354, BC, BC. Onde é que tá o código? Dá pra saber? Aqui, ó. 354? 354. Ah, não, cara, velho. Esse não passou pelo meu, velho. Esse é lançamento. Bonito, hein, mano? Mas tá vendo? Então, essa bolsa. Bota vocês aí, velho. Nós demos o nome dela de combate. Porque a gente já tinha outras bolsas, que era o nome que eu dei pra bolsa e ele... Tem nome, é bolsa, seu senhor? Hein? Tem nome? Tem. Essa é a combate. Essa é a combate. Essa não, mas eu não... Não, essa é legal o nome. Vanista. Não, qual que é? Olha essa daqui. Qual que é? Então, essa aí é a Titanic. Porque ela é frutuante. Ah, não. Aí eu falo, mas por que a Titanic? Não, você sabe por que a Titanic? É se flutuante. Não, calma então. Então, vamos lá. É flutuante. É tita frutua, mas é Titanic. Porque uma hora ela afunda. Ela vai boiar com anteninha, com os plug, com a soft. Olha, se você colocar 5kg de chumbo... Eu nunca usei. Não sei se aguenta. Mas aí não dá também, né? Não, não sei. Qual que é da Sabe? Essa daqui? Essa daí. Essa daí é roda. Fala mulheres da pesca que trouxe aqui. Essa daí. Ela mostrou pra gente aqui, mano. Porque, tá vendo? A gente... A ideia é isso. Olha que da hora aqui, Dinho, tá vendo? A gente tem... Vai, sei lá. Tudo escrito, tem. Tudo, sério? Todos eles estão indo no conceito top. Porque a ideia é nossa. É... Olha, você vê. Tem uma bolsa mais simples. Dependendo de uma pescaria, né? Mais leve e tal. Olha isso aqui. Aí depois você já passa por uma queda. Que é... Meu pai falou. Filtuante. Olha aquela ali. Olha aquela ali. Pega aquela ali. Pega. Olha essa daí, mano. Ô, bonitadinha. Deixa eu ver. Tem aqui do lado, pô. Entendeu? É acabado. Pode mostrar aí, ô, Lio. Não, aqui, Carol. Tá vendo? Tem espuma, forrada. Tem os protetorzinhos aqui de... Olha que da hora. Me explica aqui. Por que que é assim, ó? Então, eu tenho... Eu... Que legal. Eu sou transparente. E quem conhece... Eu não posso mentir, né, ô... Ô, Lobão. Lobão. Uuuuuh. Eu não posso mentir, porque amanhã é revelado, né? Isso aí é uma cópia de um produto americano. Não vou dizer o nome. Não, não precisa. O lojista quis que eu fizesse. Só que a dele é de nylon 600. Essa aqui que nada que é. E aí, esse é o nylon 70, que é impermeável. 70 é o impermeável? É o impermeável. Então, você pode carregar água nela. Tipo aqui. Não, você não vai emperrugem. Vai vazar pela costura. Ah, tá. Tá? Então, ela é pra gig. Né? Você vai... Acabou a pescaria, você joga a água aí. Já é. Já sai a salobra. Então, é por isso que nós caímos do nylon 600 para a água. Se puder, né? Sim. Pelo amor de Deus, nem quer mais aqui, não. Ah, essa daí também. Nossa, é bonita, Lopão. Nossa, é tão bonita, né? Olha essa daqui, ó. Deixa eu ver. Essa aqui é pra pescador de traíra. Ou de... Vai no cinto. Ou de fly. Não, então, pode... Pode citar. Com essa bolsa aí, nós patrocinamos... Você vê pra quê? Você vê pra quê? Não, o que? O gig. O que você viu? Tem um porta-alicato. Que Deus é. Que legal. Caralho. Conheço Betinho, né? Forte, mano. Conheço. Betinho adotado? Veio. Betinho veio. Cara, que bolsa bonita, cara. Que legal. Você tá com aquela calça pescando num fly, malandro. Porque você viu aí o engate dela? Você pode usar o ombro ou você coloca na cintura, tá vendo? Foi na cintura. Eu vou mostrar aí. Mostra aí. Mostra aí, mostra aí, vai. Mostra aí, mostra aí. Deixa o Mike mostrar. Foi o Mike. Tá vendo aqui, ó? Porque você tem um engatezinho aqui, você usa no ombro, né? Sim, sim, sim. Beleza. Aí você vai falar... Quem tem essa ideia? Vocês que tiveram? Deixa eu terminar. Não, é outra cópia. Deixa ele terminar de mostrar isso aqui. Aí você tira o engate aqui e coloca na cintura, né? Na cintura. E aí... Que muda. A gente pega aí. Aí, ó. Por isso que essa aqui chama bolsa tipo pochete. Eu vou usar o Anderson. Tem. Usa pro mercado nacional. É, porque tipo, essa daí eu nunca usaria. Bom, hein? Saca? É laranja. Essa coisa é mais pra mulher e tal. Agora eu usaria... É gosto, mano. É preto. Preto, verde. Agora, verde ali. É que você gostou. Tem tudo aí, tudo aí. Tudo aí, mostra tudo aí. Pô, essa bolsa é muito louca. Ah, e essa aqui, ó. Essa também é top. É couro? Olha, não é couro, cara. Olha isso aqui. É super resistente. Olha só. Isso aí é pra... Mano, porra aí. Isso aí é pra... Você faz todo. Todo externo. Nossa. Ah, esse não quebra nunca mais. E essa ninguém... É couro de... Esse material... Esse material ninguém copiou ainda. Nossa, e porra aí. Não copiaram? Não copiaram. Espero que não vejam... Não, agora depois disso aqui... Vai copiar também. Falei que é a proteção que os caras estão fazendo. Os caras copiam, mano. Bonito, hein, meu? E é forte. Então, já que copia, nós temos a P, a G... Aqui? É, tem a P. É, desse produto. Ela é roubou. Ah, não. E temos uma mochila que nós não trouxemos. Ah, é. Uma mochila barata. Parece couro, velho. Com esse material. E o testigo é antilofo, sabe? Quando tu pega aquele testigo. Porque é resistente. Bonito, mano. E as outras daí? Bom, aí temos essa daqui. Ô, pessoal, só lembrando que aqui... Só aqui, rapidinho aqui. Lembrando que aqui, cara, é só 10%... Do que os caras têm. Do que os caras têm, tá? Essa aqui nós chamamos ela de... Mochila. Mochila motopesca. Pra quem tem moto. E eu vou de moto, sabe? Ele põe nas cordas. É verdade, velho. Caraca, é verdade, mano. De moto. Ela tem dois bolsos lateral aí, com um velcro. Você pode colocar o suporte de barranco. Muito cara vai de moto, né, mano? Pode colocar a ultralight lá e amarrar. Tá saindo bem? Tem cinco cores. Essa corda é bonita, hein? Puta, essa daí, ó. Os caras têm muita coisa. Tem muita coisa, cara. É por isso que a gente fala, né? EBF, especialista em acessórios. E não é de dar boca pra fora, não, cara. Mas é mesmo. 350, aí. O que você mais vende daqui? Tipo, assim, o carro-chefe de vocês. Ah, e ele sabe que ele tem a planilha, cara. Não, acho que bolsas... Bolsa é... Eu vejo muita bolsa de vocês. Mas bolsa é demais, cara. Ah, a gente não falou dos protetores de caritilha. É, vamos... Vende, vende. Não, então aqui, ó. Ah, tá. Naquelas... É, aquela ali é pra finalizar, que só falta duas. Aquela ali é pra finalizar, que é os lançamentos. Quando vai lançar? Já tá lançado. Já tá lançado. Logica, tá... É, pro final. Mas já estamos no final. Não, é mais duas horas. Ô, Mike, quanto tempo tem, Mike? Então, ó. Temos o porta-garrafa, né? 1h50? 1h15? Ixi! Até as 8 da noite aqui. É, é, é... Isso aqui é pra long neck. A gente testou as garrafas aí, não vai. Deixa eu ir pra um. Ah, já foi pra long neck. Porta lá. Porta long neck. Porta long neck, tá. Não sei se tiver essa aí, né, cara. É boidira, cara. Legal, né? É, se topar... Esse tá embaladinho aí, beleza. Tá vendo? Ó, porta-lata. Das bolsas aí, os outros produtos, você me fala o que vocês gostaram. Não, não, não. Não, embaladinho bonitinho, pô. É. Não, por favor. Esse aqui é porta-bolinete. Ah, o Denis me deu um. O Denis me deu um. Eu tô usando. É bom, hein? Bom, bom. Bom. Bom na vara. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Muito bom. Então, você citou o Denis. Nós estamos com um projeto aí e vai ter novidades. Ê, que legal. Sem spoiler, sem spoiler. É, não é difícil de cortar, né? Sem spoiler. É, legal, legal. Os porta-varas, assim, desses daqui, vocês têm de qual o tamanho máximo desses moles? Não daqueles dois. Ah, não. Esse mole aqui, nós chamamos ele, nós vamos mudar o nome, né? Vamos mudar pra porta-vara traíra. Não. Traíra não, tilaca, né? Tilaca. Tilaca. Vamos parar de mal. É, tá vendo? Nós temos ele de 80 e de 1 metro. Puta, eu tenho, cara. Você não tinha visto, cara? Olha esse bolso aqui. É pra carregar. Isso aí você vai fazer pra mim também. Por isso que eu falei que você vai adorar. Olha esse bolso aqui. Esse foi o estojo. Outro bolso aqui. Só que é aquela que você leva a vara e o molinete já preparado. Aham. Aquela é aquela que assim. É aquele lançamento que vocês estão fazendo ou não? O tamanho, porque a 80 a gente já tinha faz tempo. Ah, é? Aí pediram um metro e nós fizemos. Ó, esse é o protetor pra perfil baixo. Que é criatão minha. Se você olhar de todo mundo, é três pedaços. Até o importado, que também é uma cópia do importado. Pode ver que é três peças. E esse é o meu, cai perfeito na carretilha. Devia ser trazido, né? É, a carretilha. Esse é o código 22, que é o M, que é a titã, né? Que o pessoal fala. Ah, pode crer. Aí depois tem o 23, que seria uma... Big Game. Não, Big Game não. Uma Scorpion 1000. Aí tem o G, que é uma Big Game. Vocês usam? Legal, hein, mano? Pra cabeça. Vou mandar pra trás aqui. Legal, hein? Caraca. E eu gostaria, se tivesse a oportunidade... Com certeza, agora. ...de vir um dia aqui pra falar de Fly. Eu ia falar isso. É do Fly isso aí? Isso aqui é de Fly. Tá muito bonito, bem feito. Então, nós temos dois parceiros. Muito. Como que chamamos, parceiro? O Billy, da Soulfly, a loja, né? Soulfly. E o Bruno Repiso. Tá, desenvolveu produtos juntos. Então, como eles são especialistas? Não, ele faz vara de Fly. Pô, legal. Parceiraço, parceiraço. A gente faz os porta-vara pra ele. Legal. Sabe? Porque, assim, até na história aí, a gente... Na linha do tempo, a gente... O Dennis entrou, né? Sim, sim. Na parceria, né? Você já conhecia ele? Eu falo... No meu caso, eu não conhecia ele. Ele entrou na nossa história e abriu as portas da Fiche TV pra gente. Foi quando a gente entrou no programa dele lá, do Pesce que Pague, lá na Fiche. A gente entrou lá com ele lá, patrocinamos o Dennis. Isso, aí ele saiu da Fiche. É caro? Ah, se eu falar que é caro, eles vão falar que é mentira? Então, deixa pra lá. Tá bom. Nós conseguimos pagar? Não, não queria pagar, não. Eles me ligaram, eu não... Não queria pagar, não. Porque o Dennis saiu no meio do programa. É. Sabe? E a gente só entrou por causa dele. Por causa do Dennis. E por causa do repiso e por causa do... Não, do repiso é depois. Não, não. O Pesce que Pague, que foi com o Dennis. Quem que é o primeiro? O Dennis é o primeiro. É, que ele abriu as portas, a gente foi lá. Eu nunca mais assisti depois que o Dennis saiu. Não, a gente pagou, né? Eu também, irmão. Vamos continuar pagando. Eu nunca mais assisti quando o Dennis saiu, eu nunca mais assisti. A gente ficou decepcionado, né? É, eu também fiquei. Mas aí o Dennis veio, eu já conheço ele a Milano, vocês falam, né? Sim. A Milano. E aí ele falou, tô com vocês. Aquelas histórias, o cara é parceiro, vendedor, né? Vendeu a imagem dele também. O Dennis Garbo é o cara mais alma boa que eu já vi na vida. Eu não vi ninguém do ramo da pesca falar mal dele. Né? Ele foi recentemente lá. Agora eu, todo mundo. Isso é normal. É, sua imagem tá mal, Dinho. Vamos fazer... Então vamos melhorar essa imagem. Eu não ligo, não. Não, só pra falar do Fly, porque também foi um episódio legal. Escuta aqui, ô louco. Tá com a cabeça baixa. É, puta, cara. Tá fervendo aqui de calor, meu. Eu não quero falar mal de gente, mano. De fato, a gente vai lá no sujinho, comer uma... Você acha que eu ligo o homem falando mal de mim? É, lógico. A hora que as mulheres começam a falar, eu fico meio triste. Quer dizer, eu sou já... Ô, amor, um beijo. É, agora aqui, ó, né? Amor, né? Ah, é o momento. Amor, tô aí também. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E agora o herdeiro, Heitor, 60 dias. E ainda minha mulher não pode... Minha mulher é dona de tudo isso aqui. Não posso nem ligar. Depois do que ele falou, eu vou ter que falar também, né? Pode falar. Não, porque ele manda beijo pra esposa, pra filha. Se eu não mandar pra minha... Manda, pô. Fofa. Fofa! Eu não gosto de você nunca. Eu queria estar aqui e ter citado o homem. Ô, os olhos lacrimejando. Chorou, hein, mano? Quem conhece... Quem conhece, sabe que eu te amo. Olha lá, que molho vermelhão já. Olha, que não é? Ah, não, deixa eu te falar. Meu amor também, te amo. Deixa eu mandar um abraço pra TV. Deixa eu mandar um abraço aqui. Um abraço pra Blumenau, o pessoal de Blumenau aí. Que eu nem sei onde fica aí. Blumenau, o pessoal da Catarina e o Paraíba também aí. O pessoal da Paraíba. Deixa eu só falar do Flávio. Eu fui lá na Fazenda de Ostra. É uma delícia. É bom. Pega na hora. Pô, na moral, tira esse bagulho, tá ficando feio, tá não, mano? Tá ficando vermelho aqui, cara. Não, mas agora termina isso. Tira assim, ó. Veste. Veste agora. É? Castigo, castigo. É que vocês assistiram ao vivo? Não, né? Só treta. Perderam tudo. Tô treta, eu sou treta. E não vai dar pra cortar. Você também, Japô, né? Eu vou dar um burro na sua casa, você vai ver. E não vai dar pra cortar. Não vai dar pra cortar. Depois vocês assistem lá. Vai falar, vou voltar. Tem que gravar. Não, o do Flávio, porque depois o Denis saiu da Fiche TV. A gente, pô, abraçou o projeto dele, né? Que ele fez no YouTube. E aí teve a oportunidade novamente na Fiche. A gente falou, não, beleza. Vai, vamos lá. Agora é o Fly, que a gente fez com o Kid Ocelo. E foi legal. Ele é muito legal, o Kid Ocelo. Foi legal. Agora, o mais legal ainda foi os parceiros que a gente conseguiu através do programa, que foi, que eu falei, o Bruno, o Repito. É, entendeu? Isso que é legal, cara. A gente tá conseguindo aqui. É isso. Isso é muito bom. Era isso que eu queria chegar, cara. É os amigos, galera. Porque nós fomos pra lá, porque já éramos parceiros dele. Vocês estão lá, tamo. Quanto é o Bambu também. É, porque, meu, meu discurso é esse, sempre. A gente montou isso aqui por vocês. Porque a gente não ganha dinheiro com isso aqui. Nem vai ganhar. Não vai ganhar. Mas não é o intuito. Não, mas... Peraí, peraí. Você dá pra mim o dinheiro. Não, tudo bem. Mas não é o intuito de ganhar dinheiro. Ah, a gente tá precisando de um investidor anjo. Pode pagar. Ah, vamos nós. Mas não é o intuito. Investidor anjo, é. Não é o intuito de ganhar dinheiro. Isso aqui eu fiz, a gente fez. Eu, o Lopão. Minha mulher, meu cunhado. Paulão. Paulão. Ô, meu Deus. Um Paulão. Tem a história de um Paulão, hein? Deixa uma enquete aí. Vamos ganhar dinheiro. Não, não. Calma aí, calma aí. A gente fez isso aqui pra unir a galera mesmo. Saca? De verdade. É, de verdade. Não, não. Seu sincero, a gente fez aqui pra saber da vida dos outros. É, calma. É isso que... Na verdade, é isso que eu não quero. É, é isso que eu não quero. É, eu quero que eu não quero. Ninguém entendia eu falar, sério. Ninguém entendia eu falar. Você entrou com quem? Eu vou brigar de você agora que eu acho que tem que mudar. Eu acho que eu tenho que... Não, você tem treta. Ele tá mentindo. Esse cara ali tem treta com os caras, viu? Você tem treta ali. É, você tem treta com você. Eu vou ficar puxando. O cara que veio da última vez aí, que eu tô ligado. Lopão, ele tá mentindo. Mas é uma mentida contada mil vezes. Vira verdade. Você tem que acreditar que vocês estão fazendo um programa pra nos aproximar. Mas eu tô falando isso. Você, só que ele não. Ele quer grana. Ele quer grana. Ah, eu não quero. Eu não vou pegar nada aqui, gente. Eu não vou levar nada aqui, tirando essas bolsas todas. Eu vou levar loja hoje. Eu vou levar ele. Eu vou te dizer uma coisa pra você. Se você... Não ele. Ele não quer, mas eu também vou zoar. Se você começar a pegar tudo que a gente traz aqui e abrir uma loja, você vai ter a maior loja da Paulinho. Eu esqueci muito. Os caras tem. É galpões e galpões. Os caras tem. Ele não tem o valor. Não, fala aí. Depois ele fala. Como eu sou... O Lopão é completamente maluco. Não, fala aí. É, eu vou... Só que o Benal é que tá assistindo aí. Só que tem um abraço. É um porta-alicate de perna. De perna. Que da hora. Tá? Você põe o... Nossa, parece a Lara Clube. Você põe o de contenção, né? Pra pesar. E o de bico pra tirar a garaté. Não cabe. Você tem a perna muito gorda. Não, eu vou fazer aqui. É muito gorda a sua perna, né? É perna branca. Claro que cabe. Uma perna gorda dessa? Eu testei no Jô Soares. Puta que pariu. Cabe todo mundo. Todo mundo. Eu tô com 130 quilos. Eu escutei. Peraí. Cara do céu. Você sabe que não perde, né? Mas eu tenho 1,94, né? Entendeu? Eu sou alto. Mas assim, meu peso normal tem que ter. Não, uma da calça é na cintura, hein, Lopão? A pandemia me fudeu. Peraí. Uma da cintura? Eu tô colocando certo isso aqui? Não, essa é da cintura. Essa é da cintura, mano. Por isso que ele falou que eu não saio. É verdade. Peraí. Aqui não tem Pacheco, viu, irmão? Vamos lá. Calma aí. Não, não dá, não. Não, não vai dar. Não vai dar, não. Vai. Não. É, como que fala? Já sei que eu preciso aumentar mais um metro. Aê, cara. Mais um metro de... Mais um metro. Eu quero mostrar a perna dele. Mais um metro de alça. Peraí. Peraí, amor, bonita. Não, amor, não. Eu não tenho de barriga, eu tenho de... Aqui, ó. Olha. É, da perna deu, velho. Aê. Olha, cara. Olha isso aqui, meu. É, sério. Vou soltar a barriga. Agora vou soltar a barriga, hein. Agora vai. Caiu pra fora. Não perdoou. Essa alça é boa. Esse peixe é bom. Olha. E o peixe é muito bom, né. E aí? 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 Vamos para a próxima bolsa aqui. Ah, é o seu lançamento. Isso aqui é... Nossa, se isso aqui for, é... Essa é térmica. É... É mina. É térmica. Ah, bom. É minha. Não, não. Não, não. Sabe por quê? Não, não. Porque as bolinhas que eu fabrico, para você pescar, ela é gelada. Microfone. Microfone. As bolinhas que eu fabrico, é gelada. E é térmica. Mas essa você pode me dar? Hein? Você pode me dar? Não, para, Dinho. Ele ia me dar. Ele ia me dar pra mim mesmo. Você tá sugando, Guilherme? Não, mas tem outra térmica. Já tira no paroim. Não, tô brincando. Eu não quero, não. Puta, mano. Mano, mostra lá na câmera. Não, na moral. Deixa eu... Mano, ela é preta por dentro e é térmica. Olha a térmica. Essa é pra... Qual que é a finalidade aí? Essa material... Ela foi desenvolvida para carregar a Soft. Soft. Então ele fala o nome aí que eu não guardo. É, porque a Soft já derrete, né? É, exatamente. É um modelo AK-21. A Amazonas é mais 43. Exatamente. Tem que ver que em cima aí na tampa tem os bolsinhos também. O cara tem modelo pra tudo, velho. Mano, isso aqui vai me... É pra pôr a linha, pra colocar o... Eu compro. Não, a gente vai comprar. Não, eu não quero nada. É tudo brincadeira. Não, vai me ameaçar de comprar, no final de... Só uma ameaça. Tá brincando, tá brincando. Ah, marca, velho. Essa aqui, eu vou encher de bola. Faz tempo que vocês têm essa aqui. Olha, não sei se você conhece. Essa daí, cara, acho que o mesmo. Eu vou encher e vou tirar um monte de bola. Vou tirar um monte de bola. Essa é lançamento. Sério? Tá nas lojas, hein? É lançamento? Ah, o pessoal da Alpha não veio aqui? Eu assisto. Eu... A Alpha lá tem control já, hein? Rodrigo. É, a Alpha tem. Eu lembro. É uma piscina. Tem uns comprada, comprado. Ah, não, a loja não. Deu a Alpha Piscina. Ah, não. Não, é muito bom. Essa é top, hein? Olha aqui, Dinho. Recurso, ó, Dinho. Ó, o outro lá também. Não, é muito bom. Não, ó. E atrás, você vê? Tem um negócio de redinho. Bolsinho de rede. Olha aqui, Dinho. Atrás do que ele tá falando, ó. Também. Meu, aqui... É que é assim, ó. Ô, meu, que ideia é monstro, hein? Ô, Dinho. Se eu não quer carregar ela no ombro, esse bolso foi feito pra tirar a alça, né? Do ombro e pôr aí. Pra você não perder. Olha que grandão, mano. Ô, é muito bem feito mesmo, hein, cara? Obrigado. O material bruto. Pesado. Porque aqui eu vou colocar cinco quilos de bolinho. Então, o... Ele vai, vai, tranquilo. Você viu o tamanho do... Aí, do... Da figura? Esse tem vários tamanhos, ou é só esse tamanho? Olha isso. Vai ter... Vai ter a pequena... O pescador. Porque essa daí... É aquela coisa, tá ligado? O pessoal carregar... Não, e tem na verde. Carregar pra... Tem na verde. Carabéns, hein? Aquela coisa que eu te mandei. Ah, tá. Aquela coisa que eu te mandei, tá ligado? Que a minha roupa toda vai ser... Não, é aquela coisa. A linha de roupa, né? O Rubinho tá usando uma dessa. Caralho, tu louco. Essa daí... Ixi, o Rubinho... Aí o cara coloca... O cara coloca aquele negocinho azul. O Dinho tá apaixonado, hein, cara? Não, eu tô, cara. Porque eu gostei mesmo. Eu tava procurando uma pra comprar, não achava nenhuma legal. O que que eu falo? Você vai pôr gelo, né? Uma camada de gelo. Vai pôr a água que eu sei que você não bebe cerveja. Não vaza. Porque ela impor dentro, é impor dentro. E você testa tudo? Tudo? Várias possibilidades? Sim. Porque a gente... E aí... Na hora que dá errado. Você faz o quê? Faz de novo? Faz de novo. E essa daí teve duas, três... Esse material que tá dentro. É muito valente de chegar. Protótipo. Esse material que tá dentro. É isso. Ele não rasga. Não, é um... Porque a maioria rasga. Calma. Então, não, calma. Rasgar é uma coisa. Isso aqui, eu posso falar. É o Nailo 70. Se você furar ele, vai... Não. Só... Não. Você vai usar, usar, usar. Não tem como rasgar. Não. Só furar. Se furar, enfiar o dedo, abre todo dia. Não, sim. Normal. Sabe? Uma molinha não fura. É normal. Se você pegar uma inchada e bater na landing page... Essa daí não é essa. Quando saiu, sabe? Quando saiu, eu leio e falei... Caraca, meu. Essa ficou... Que cor que tem dessa daqui? Todas. Todas? Essa aí nós chamamos de cinza. O camuflado urbano. Você tem que ferrar. O camuflado verde que ele deve adorar. Preta. Verde olhinho. Azul. Verde olhinho. Verde olhinho. Azul. Mas eu quero marrom. Não. Vamos fazer. Não, essa vamos fazer. Ah, é, é. Você mandou a bolsa. Vamos fazer, vamos fazer. Escarada a tocar. Mas, Holopão... Eu nem sabia que esses carinhas virem. Puta, quem cor... Gente, eles estavam marcados para vir aqui. Eu queria fazer uma linha de bolsa... Desculpa. Eu queria fazer uma linha de roupa... De bolsa da Mix. E aí, do nada, encontrei eles no Google. Tá ligado? Coloquei e tal. E os caras já... Os caras estavam no Camaro lá. É. Eles estavam lá no Camaro. Eu não vi. Eu não vi vocês. E eu conversando com eles um dia... Um dia antes deles me avisarem que vocês viam. Eu falei, não é possível. Esses caras vão achar que eu sou malandro mesmo. Porque... Não, não. Foi sem querer. Eu brinquei com ele aqui. Eu vou brincar. Ó, mano. Eu tô sentindo vontade de falar. Eu falei, esses caras... Né? Não viu a gente? Sinto demais. Não, eu não vi, velho. Não vi mesmo. Não, eu vi de longe. Eu acho que o Lima tava com o cabelão assim, não tava? Tá, mano. Você não põe de gráfico lá. Eu falei... Eu falei, o que? A gente foi chamado lá. Tem que cortar o cabelo. Oi, gente. Ó, óculos novo. Vai, que dá uma olhada aqui, ó. Que eu quero mostrar isso aqui, ó. Olha essa bolsa térmica, mano. Olha os pezinhos dela. Olha o pezinho isso aqui, ó. Isso aqui é duro, cara. Não vai estragar nem a pau. Porque você vai colocar e vai ficar... Diz, tô apaixonado. Nos quatro pezinhos, ó. Faz o cheque no final, Lidinho, não é? Não, pô. Eu tava procurando uma. Eu tava procurando uma de verdade, mano. Ela é boa. Ah, só tem as porcaria. Eu fui lá na Decathlon, mano. Ah, só merda. E quem te conto? O último... Essa daqui dá de 10 na Decathlon. Atenção, atenção, atenção. Você vai falar dessa, né? Porra, até bonitona, hein, mano. Essa vai... Ah, essa vai fazer nada. Não, hein. Lopão, você falou do... Tá aí no projeto que eu te mandei. Tá no projeto? É off, é off. Não, é off. Ó, os caras aqui. Não, não, deixa lá. Então, Lopão, eu tava te falando ali... O que eu falei de você, ó? É, aqui, ó. Isso aqui... Tá bom, você é bonita mesmo, né? Mas eu vou falar. Porque é o seguinte, ó. Não, mas falando sério, você falou de testar. É que nem deu tempo, mas o meu pai, ele é pescador. Tem várias histórias de pescaria, cara. Várias histórias. É que, né, meu, é muita coisa pra falar, mas... Então ele testa. Todos esses produtos surgiram testados. Não, às vezes, sabe, um acessório. Não, deixa eu ver. Eu podia fazer isso aqui. Entendeu? Ô, ô, ô. E aí, aqui é o podcast na fisgada. Tudo bom com vocês? Chegaram agora? Opa, vamos lá. Então, teve uma treta anterior que não foi treta, mas foi, mas não foi. E agora a gente tá com o ZBF Bolsas. Isso. Mano, é muito legal essa bolsa. Deixa eu falar, ele quer falar do... Não, voltando da ideia aqui que o Lopão perguntou dos produtos, cara, a gente... Não, não ganhou nada. Ah, é o cocô prático. Ah, é o cocô prático. Não, e a gente... No caso, meu pai testa. Ele que é o pescador, entendeu? Você não pesca? Você não pesca? Não, assim, eu sempre pesquei. A gente perguntou isso pros carros. É, você vê que você não perguntou, cara. Você não é japonês, não, cara? Você tem uma cara de japonês, né? Você não é japonês? É. Eu achei que você também era. É, minha esposa é japonesa. É mesmo? É. É japonês, não. E como que ele sabe? E como que você não pesca, porra? Você é japonês, meu? Então, eu sempre pesquei. Você vê, a gente não falou da pescaria. Não falou, né? Mas eu sempre pesquei. Olha o outro ali. Olha lá o japonês. Olha lá o japonês ali, ó. A mulher dele rindo ali. Tem que pescar. O pescador daqui é o meu pai. Não tem o que falar. Não, o Ludinho adorou. Mano, eu gostei pra caralho. Desculpa, eu gostei pra caramba. Não, então. Eu pescava muito, Dinho. Nossa, ferra, mano. Com o meu pai. Para de falar, maluco. Não, deixa eu falar da pescaria. Eu quero homenagem ao meu pai. Não, não. Não, não. Que essa bolsa, vai. Fala aí, logo. Leva logo essa bolsa. A gente não vai. Olha isso, né? Que beleza, mano. Eu gostei. Não, não. Ficou da hora, não. Essa bolsa não. Tem que falar, gente. Fala aí, fala aí. Bolsa, como que é? Multiuso Thermosoft AK-21. Mano, gente. Vai na loja. Vai na loja. Os caras não são patrocinadores. Vai na loja. Procura essa bolsa, porque tá top. O que é isso aí? Faltou isso? É, cara. É o seguinte, cara. A gente tem um presentinho pra você. Ah, mas antes mesmo, mas não é antes. É, não é. Tudo era presente pra nós? Não, vai. Essa aqui, tá. Essa aqui. Vamos aqui. Vamos colocar aqui, então. Cinco minutos, pô. Cinco minutos, pô. Puta, cinco minutos. Cinco minutos, pô. Ah, não. Cinco minutos. Não, deixa o meu pai falar. Não, não. Não, não, não. Cinco minutos. Não, não, não. Deixa quieto, pô. Fala, fala. Uma homenagem ao filho. Vai, vai, vai. Não, não, não. Fala homenagem, vai. Não, porque... Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O clima aqui. Faz pra ele chorar, cara. Eu quero fazer... Vai, 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 vai. Não, porque o pescador é o meu pai. Então, assim, aquela coisa mesmo, de pai pra filho, criança, vamos lá, pai, vamos pescar. Então, eu ia pra pescar pra agradar meu pai. Então, filho, vamos pescar lá, Tucunaré, vamos. Entendeu? Aí, ó, o ano que... Não, ó, daqui a seis meses vai ter uma outra pescaria, você vai comigo? Eu vou. Mas eu ia nisso. Ah, vou pescar com meu pai. Então, equipamento... Tá junto, né? Você entendeu? É, aquele passeio de pai pra filho. Não que eu manjava, pô. Ah, o equipamento, tenta se livrar, blá, 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 blá. Isso eu não sabia. Choradeira aqui, conta nele. Vai, vai, vai. Não, e eu ia pescar realmente pra agradar meu pai. Entendeu? Aí, ó, tá. Você vê? Mas ele não mandou gostar ou... Não, assim, o que eu falo de agradar meu pai... Mas ele me preparou pra... Ah, uma bonita, hein? Mas eu não conhecia esse equipamento, entendeu? Então, tipo, vamos lá pescar, não. Não tem cara pra... Ah, meu equipamento é esse, eu vou usar carretilhata. Não, não. Tá bom, pai, tá bom. Vamos lá, pai. Eu quero pescar pelo prazer de estar lá do seu lado. Tá com você. Aí, porra. Caraca. O dia que meu filho fizer isso, meu irmão. Não, mas o pior não é... Eu não tenho filho, né? O pior não é isso. O lopão pesca de ultralight, né? Então é massa, anteninha, outras coisas, né? Eu sou pescador de tucunaré. Não que eu sou bom, é o que eu gosto. Mas é o que você gosta. Você entendeu? Eu gosto de moça bonita, mas pra arrumar é difícil, né? Eu gosto. Agora a casa chega na casa... Isso, corta, corta. Aí, né, não é ao vivo, que bom. Aí, né, eu levei esse cara... Eu levei esse cara pra pescar tucunaré lá em Panorama. Puta, legal lá, hein, meu? Com esse jeito dele, não. O André tá em casa lá, né? Eu ouvi ele falando pra você. Aí eu convidei ele pra ir lá. Que era um lugar tranquilo, porque eu frequento outros lugares que o pescador de tucunaré conhece. Que é Miguel Lopes. Aí todo mundo ia falar muita coisa. Tem a repressão lá. Tem muitos amigos lá, não ia poder dar atenção pra ele. Aí eu levei ele pra Panorama. Chegamos quatro horas da tarde, vamos pescar amanhã. Fomos pra beira do rio, com uma vara de carretilha e uma de molinete. Quem não sabe, vai de molinete, que é mais fácil de usar remédio. Eu prefiro também. Aí eu dei pra ele. Ele falou, não, já que eu não sei, eu quero aprender com carretilha. Orra! E pra ensinar o cara... É difícil, hein, mano? Tá, é difícil. Pra ensinar é difícil mesmo, hein, mano? É difícil? É difícil. Aí eu falei, olha, meu, não é jogar, é arremessar. Mas, meu, a gente joga, eu jogo, né? Sei é. Aí eu dei pra ele, ele, pá, é assim. E foi. E foi. Mas você regalou pra ele. Não. Não, mas não é bem, não. Mas foi bem. Aí, no outro dia, acordamos, fomos pro rio. Pegou os melhores tucunaré do dia. Mas é sempre assim, os novos tem rabo. É normal. O novo tem rabo. E aí, quer dizer? Leva uma mulher pra pescar do lado. Não é pescar. Ah, minha mulher pega sempre o melhor peixe. E eu acho que ele ali leva uma surra também. A gente pegou a cabeça. Ah, lá, põe, né? Põe, né? É do torneio, né? Vocês são do torneio, né? Onde tem? É bom uma surra. Pra ela segurar. Onde crema? Não, é da hora, cara. Mas aí, é uma satisfação pra gente, né? A mulher ali do lado, né? Pelo menos você pesca, né? Pega a mulher ali. E ela pega o melhor peixe. Pega a namorada. Juro pra vocês. A minha mulher foi três vezes. Né? Duas vezes. Foi ela que pegou o melhor peixe. Eu penso assim, mulher na natureza, ela começa... Eu não sei se eu vou conseguir explicar direito. Uma mulher que tá no mato, na natureza, pescando, ou sei lá. Ela começa a ficar mais com frescor, assim. Você olha ela diferente. Não olha, eu acho que o instinto... É da mãe natureza, né? Tem a ver, né? Mãe natureza, mulher... É sexual mesmo que eu tô falando. É, eu não tô falando. Sexual mesmo. Assim, não tô falando de sacanagem, mas, né? O libido, né? O amor, aquela coisa, o alibido... O alibido, né? O libido... Parece que dá uma florada, velho. Tá ligado? Eu acho isso, né? Eu fico igual um macaco branco doido. Vou mostrar aqui. Não, deixa aqui pra você. Vamos lá. O Mike falou que vai lá. Não, essa aqui agora. Não, tá. Não, cana ali primeiro. É, essa ali é presente, caralho. Não, essa aqui, não. Não, essa aqui, ó. Ah, essa aqui. Ah, essa aqui é o outro também, lançamento. Ah, tá. Porta-vara. Mostra aí, mostra aí. Você tirou o balde ali do... Cadê, cadê, cadê? Mostra lá, mamãe. Você tirou ali da coisa que ele trouxe? É, tira. Ah, tá bom. Ah, não. Porta-vara, semi-rígido, cara. Olha só a qualidade do... Porra, velho. Não, olha aqui. Deixa eu ver. Pra azul do L, hein, mano? Ó, aqui, eu vou mandar... Caraca, mano. Olha, e ela é grande, cabefara, assim. E essa aqui, assim, tem várias medidas. 80 de 1 em 1. 80, 1, 1 em 20, 1 em 40, 1 em 60 e 1 em 80. Aí você tem, ó... Aqui pra colocar o suporte. É, tamanho baixo. Ou pra colocar... Aqui também pra colocar... A peça tem... Ah, encaixa o suporte aqui? O suporte, ou às vezes... Não, mas que nem ela. 1 em 80, é 6 metros. 1 em 80, mas ela tem 1 em 80. Mas ela tem 1 em 80. Esse tá também, lançamento. 1 em 85. As varas que eu uso no Brasil não tem... Aqui pra aqui, mano. Então, você pode colocar aí, ou o suporte, né, do... 1 em 80, ou... É que esse daí é o tamanho menor de 80, mas os maiores... Tem pessoal que pesca, leva o guarda-sol, sabe? Dependendo da situação que você tá amando. Pode levar até outra vara, ou um conjunto de vara, entendeu? Mas a gente vai fazer esse. Eu vou te mandar um foto aqui, desse aí. É muito... Lançamento? Lançamento. Muito louco aqui, gente. Esse lança... Já tem loja aqui, tem ou não? Tem, tem, cara. Agora eu não vou saber de... Mas já compraram? Já. Porque a gente... Hoje a gente pode falar, né? A gente atende todo o Brasil. A gente só atende lojista. Pô, mano, é forte, hein? E tem aí os representantes, cara. Tem que dar um abraço pros representantes, cara. Manda aí, manda abraço. Manda abraço aí, manda abraço pra ele. Manda abraço aqui, vamos dar aqui pra ele. Não, porque a gente... É, ajuda a vender os caras, né? Pega aí, pô. Não, porque essa... Você falou de Blumenau, né? Tem representante lá. Tem representante lá. Tem representante lá. Tem representante lá. Mato Grosso. Cotia, Cotia. Cotia. É, isso aí, mano. Bom, bom, hein? E agora... E a última aí, vamos lá. Ô, Ramião. Essa é uma bolsa... Tira, tira, pra ficar bem vivente. Mano do céu. Ô, dá o tubo ali, hein, mano? Pes cara, hein? Pes cara, hein? Pes cara, tem uma ideia de louco, né, cara? Que legal, né? Porque essa daí é a nossa nota, né? Lançamento, ó. A nova bolsa. Ela sai, velho. Ela sai, cara. Ah, vai se... Ô, calamar, gente. Ô, surianda. Os caras tão gringão, mano. A nova bolsa. A gente tá aqui pra colocar cartilha? É, abre aí que você vai ver o que é a surpresa. É, tá na cara de... É, não, mas vê aí as... Aqui, Dinho. É a bolsa GG. Cara, então... Ah, ô, Lopão, você falou dos nomes, olha lá. Modelo, conexão, conexão. Connection. Connection? Modelo, conexão. Qual é o número disso aqui? Qual é o número dessa nota ali? Connection. É o número? Ah, o número eu não lembro, é novidade. Olha lá. Olha lá, gruda ela aqui, viu, mano. Ah, é, não, esse daí pode tirar. Cabe mulinete aqui também? Caralho, que é regulado, né? Você vai regular. Ah, regula aqui? Isso, você tira a divisória. Você tá de sacanagem. Não, você regula. Você quer pôr o alicate, você tira dois, tem o alicate aí de comprida. É? Você quer fazer as montagens. Você tira todos, bota todas as montagens aqui. Exatamente. Mano, pra cara que ficha, isso aqui é top. Verdade. Eu só não vou querer porque é sacanagem. Deixa pro Lopão. É, deixa o... Ah, e agora... Eu não quero nada não, tô de conta. Ô, Lopão. Tudo que vem aqui, ele leva tudo. Eu não levo nunca nada. Não, porque eu não chorar. Aí eu trouxer o isca, aí eu trouxer o isca. Ô, Lopão. Ô, Lopão, quer levar tudo que você trabalha de graça, né? Não, eu trabalho de graça. Não, pera aí. Gente, 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 eu quero botar essa bolsa direito. Filma aqui no... Micropólio. Ah, desculpe. É, eu quero... Ó, não sou net. Tudo passa. Meu, que tem... Ela deu só net, que ele é pequenininho. Mas ele morreu, né, coitado? Coitado. Eu quero mostrar essa bolsa, porque essa bolsa tá muito, muito, muito bonita. E ela tem um apetrecho. Calma aí. Fecha aí. Aqui, você fecha ela e você leva a sua tralha aqui e suas carretilhas ou o molinete aqui. Porque tem... Fora o enxame de bolsa que tem aí pra colocar coisa, cara. Tem três bolsos. Malandro, você travou os dois, você leva todo o seu equipamento numa caixa só agora. Isso. Numa bolsa só agora. Numa bolsa só aí, assim, às vezes, dependendo da pescaria. E ela não é... Deixa eu terminar aqui, peraí, mano. Ela não é pesada. Ela é... Ela é... Ao mesmo tempo, ela é muito resistente, ó. É. Muito dura. Muito resistente. Tem várias bolsas. Não tem placa ainda. Mano, aqui é pesquichope, truta. Malandro. Olha que bolsa. Nossa, fui bem agora, né? É, cara. É, tá lindo. É a nossa propaganda, hein, ó. Maravilhoso. Vamos contratar. Eu curti. Eu vou te mostrar as fotos das minhas desse daqui. Só dessa, porque vem separada. Você teve a sacada de botar junto. Sacou? As minhas... Eu tenho duas dessas aqui, só é um pouquinho menor, né? Lindo, lindo, Tinho. Lindo. Só que essa daqui, você teve uma puta sacada de colocar isso. Não dá, velho. É bonitão. Eu dei os gringos e ganhou isso. Ô, Lopão, foi o que ele falou, né? Ele falou, eu quero uma bolsa assim. Olha que lindo. Aí eu vou lá e vou... Você que... Quem teve o... Essa bolsa é dele. Agora dá um jeito aí com a chata, né? Gostei, mano. Se vira, Silvão. Se vira. A construção tem um problema. Eu acho que eu fiz umas quatro... Os quatro protótipos que vão chegar aqui. Top, mano. Entendeu? Gostei demais. Pode melhorar. Não, velho. Porque amanhã, né? Tem uma outra ideia. Mas melhorar o quê? Isso aqui tá perfeito. Já quatro protótipos, você fala, não, esse aqui, vamos lançar. Ó, meu, na moral, isso aqui vai vender pra caramba. Não sei o preço, não sei nada, mas isso aqui vai vender. Não, o preço, eu gostaria de falar, mas é muito barato. Pelo produto, é muito barato. Pra você ter uma ideia, nós temos uma GG, que é tudo fixo. É linda. Tem maior que essa aqui? Não, não é ela, só que inteira, né? Pode falar preço de venda? Não, não pode não. Não, não pode não. 740 reais, você tá vendendo. Ó, essa bolsa em relação a outra... Quando eu prescrivi e falaram, é muito barato. Deve estar, é barato. No papo. Então, uns 30%, uns 30% mais barato que a outra. Mano, é animal. O mercado absorver. Os representantes... Pandemia também, né? Os representantes tirou o pedido. A gente falou, ó, aproveita o lançamento. Tirou o pedido e ligou de novo, falou, ainda tá aquele preço, né? Põe, põe, engorda, coloca aquela coisa. Abre aí, Dinho, abre, põe aquela aí. Não, põe aqui, Dinho, põe a bolsa aqui do lado. Ah, mas aí tem que abrir mais. É, abre mais, Dinho. É isso. Que nem eu ia falar outra coisa aqui, mas não posso falar, hein? Que nem aquelas mulheres que ficam lá, né? Essa daí... Parabéns, parabéns. Obrigado, Dinho. Parabéns. E pra você, aí, Lopão e Dinho, não ficar triste, que não ganhou nada. Sério mesmo? O que que é isso aí? Cara, a gente trouxe... Ganhou. O que que é isso aí? Não, 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 não. Para, Dinho. Não, não, não. Tracheque, já falaram que era minha. Ah, tá. Cadê, cadê, ó? D, Dedinho, L, L, Lopão. Não, não, não. Foi no programa do Denis, que eu vi que eles... Que ele trouxe... Brincou. A ratoeira pegou. Não, não, não. Ele trouxe um presente. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 o presente. Não, não, o presente. Ele falou, todo convidado vai trazer um presente. Eu falei, pô, tem que ele trazer um presente. É, eu que fiz o pacote, viu? Eu pus um pouco... Tá bom bonitinho. Não, um pouco durex pra abrir com facilidade. Você vai comer? É porque ele come tudo aqui, né? Até software. É, né? O... Linha... Ele é pescador. Ah, essas caixinhas de linha que a gente tem lá, mas beleza, vai. Mandaram pra mim, né? Ah, tá. Isso aqui. Ah, já sei o que é. Posso dizer o que é? É igual? É igual? Não, não. É igual. Certo, meu. Não, não. É igual nada. Você vai ter que abrir o seu. É, eu vou ter que abrir. Abre! Não, lê aí, lê aí. Ah, lê, lê o que é e depois abre. Eu vou ler. Calma aí. Corta aí, lê. É, bota aí, lê o que é natural com cinto. Ah, não acredita, cara. É, cara. Você, né? Você é o pescador, experimenta aí. Experimenta aí. Você já pode usar, meu irmão. Você já... Tem um hélio um monte. Mas... Sabe? Quando ninguém usa, ele não usa. Então, lá. Até pro cara colocar ração. Você já coloca aqui, ó. Você já aprende aqui, coloca essa raçãozinha e come aí, ó. É no cinto. É no cinto. É no cinto aqui. Olha lá, mano. Pra você. Comprovando. Aí já come aí, ó. Tá vendo? Tem isso aí pra comer? Tem isso? Aí, ó. Eu ia trazer a copete, mas... Muito obrigado, hein, meu. Valeu. Mano, põe no cinto aqui e deixa aqui, ó. É, deixa isso aí. Aí você vai e paga. Você pega aqui do lado. Põe a lesma aqui, ó. Eu tô com a bota aqui. Não, porque a más lesma não é, hein, meu. Nossa. Parece que nós vamos fazer um estojo, né? Caraca, os caras... Tem que ter isso, mano. Muito obrigado, hein. Código 227, velho. Posso ver o meu? Vou ver o meu. Os caras viram o bobe de Deus. Os caras viram a ratoeira, hein, mano. Mancada, hein, velho. E a mão foder, bolhado. Eu vi, cara, eu vi aqui. Eu falei, cara, o cara é louco. O cara é xarope, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Eita, eita. Atenção. Ih, o diretor falou que não pode fazer propaganda. Tem que ser rápido, tem que ser... Ah, é, é verdade, hein. Oi, a gente tinha que adesivar tudo. Ah, é, não... A bagulha de revolver, isso eu sempre ando armado, assim. Então, é, mas... Não, mas é o seguinte, é que a gente... Caralho! Não precisa ir pra aqui, que você vai colocar o quê aí? Bota aí, bota aí. E tá ali por quê aí, mano? É um 32? Oi, então, o cano curto, né? Você tá com ele aí? Tá ali. Não, porque... Fora do ar, pera lá. Não, fora do ar, fora do ar. Fora do ar, fora do ar. Fora do ar, fora do ar. Não, mas o... Mas é mesmo? Não, é. Aqui, se não termina, a gente faz. Se não termina... Fazem! Fazemos. Quero voltar aqui pra falar de tiro esportivo. Bora, vai voltar, com certeza. Tiro esportivo. Olha lá, a gente faz, cara, calma. É, 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 é. O que foi, mano? Ô, mano, olha lá. Não, é... Não, é... Esse que foi, né? Ah, não. Não, ele domina, ele domina, ele domina, ele sabe? É aqui, ó. É aqui, ó. Eu tive aula, eu tive aula de tiro. Vai, vai, coloca de novo aí. Como é que foi? Como é que foi? Oito anos, todo... Vai, Ginho, coloca aí. Como é que você ia colocar isso aí? Não, não é assim. Mas é pra colocar dentro da roupa. Da barriga aí. Não, mas também não é assim que você tá colocando. Isso. Não, então, porque a gente tem uma linha de tiro esportivo. Legal, mano. Eu tenho um monte de amigos. Tem calibre de calibre lá, Vídeo? Tem. Não, você falou a arma... Pô, 40, tem lá? É mesmo? Tem... 357? Glock? Ah, eu... Groll, é. Olha, eu tenho etiquetinha. Eu tenho etiquetinha. Tem que ver que fica a minha. Essa aqui voltou. Não, é, essa tem que tirar. Mas a gente tem também. Cadê a outra? É lá o... É, porque isso aqui a gente usa mesmo, tá ligado? Não, é, eu sei, eu não. Eu vi os vídeos. Eu vi o vídeo que soltou aí. No Instagram aí e tal, é. Os caras, cara, mal... Ah, mano. É, você me deu o olho, né? É, você me deu o olho, né? Eu vi, eu vi. Quando eu olhei, falei, mano, a gente tem tiro esportivo. Vamos fazer uma coisa. É, eu tava ali falando no meu telefone. Não, tem pouco a coisa. O estola apareceu. Aí ele, aí, mano. Ah, é. Que merda. Tiro esportivo, né? Cara, era de mentira. Tiro perdão, é só. É, é só. É, é só. É, 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 só. É, 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 só. Porque tem muita loja que... Não, é, começou a gente fazendo assim, né? Bonito, mano. Tem carabina. Bonito, meu. Gostou mesmo? Você precisa ver. Você precisa ver. É perfeito. Você precisa ver o nosso esporta-carabina, que internamente... Internamente o revestimento vem com lã. Eu tenho ela branca. Sim. E tenho ela com lã preta. Cara, você tem uma carabina? Não. Eu tenho uma linda, mas ela tem... É uma? Não, tem 100 anos, no mínimo. Tá na minha parede lá, aquela lá. Aquela da foto. Uma carabina que tem uns galhos em cima. Vamos fazer. Aquela carabina tem mais de 100 anos. É mais bonito. Animal. Da guerra. Da guerra. Ah, é... É mais bonito na parede do que guardar. É. Aquilo ali, pra atirar, tem que colocar fogo. É a pólvora. É, é a carabina. Obrigado pelos presentes, hein, meu. Mano. Não. Obrigado mesmo, ó. Não sei se eu não ia entrevista, não. Vamos falar por cima. Obrigado por tudo. Vocês fizeram por nós aqui, meu. É uma satisfação imensa. Nossa, cara. Não, dá uma hora. Satisfação mesmo, caralho. Foi muito legal. Vocês já são da família. Obrigado. Eu tava falando de garantir, né? Vocês vão voltar direto. Tá bom. Dane-se. Vamos voltar. Mas naquele projeto, hein. Sim. Naquele projeto. Dezembro. Nem falou das suas pescarias, que você fujou a lancha do cara. Não. Fica frio. Vai voltar aqui. Fica tranquilo. Fica tranquilo. É o seguinte. Eu falo pra todo mundo assim. A minha cabeça não é muito boa. A do Mike é melhor. É. Ele que toma conta da gente. Manda eu me trocar. Vocês viram. Aí. Quando vocês quiserem vir, tipo, daqui 20 dias. Mike, tio. Quero ir. Quero ir. Pô, beleza. Mas é isso. Tá liberado. Eu falo isso pra todo mundo, ninguém fala. Ninguém chama. É, eu escuto você falando, mas... Pô, ninguém acha que os caras ficam com vergonha. O outro cara aqui falando, não, a gente tem vergonha, pô. Você que tem que chamar. Fala, rapaz, isso aqui é nosso. Não é meu, não. Não, mas eu vou te falar, Dinho. Quando a gente recebeu o convite do Mike e tal, falando... Não, já me bateu... Não, já bateu o gelo. Assim, eu falei... Caraca, pai. A gente vai lá no podcast. O cara vai... Pô, pô. Não, não. Sério mesmo. Que tremendo. Que tremendo. A gente é tudo igual todo mundo. Dois trouxas aqui. Eu, eu. Tô falando. É sério mesmo. Não, aí o que acontece. Quando a gente ficou aqui assistindo... Aí, beleza. Quebra o gelo, né? É a hora da... Só que é quando... Quando senta é... Quando senta. Caraca, o microfone. Todo mundo reclamou muito. Muita câmera dele. Eu acho que o que você fez com a gente, tá fazendo com ele, é legal pra caramba, não é? Porque ele tá participando, você já vai, a adrenalina vai baixando. Eu tô três noites sem dormir. É mentira. Sério. Por causa nossa? Sério. Por causa de vocês. É nada. É verdade. Ele é malandrão. É nada. Ele é ligeiro, rapaz. Eu fiz até um roteiro. Ah lá, mano. Mano. É verdade. Lopão. Mas, gente... É, eu falei pro... É, guarda no próximo. Guarda na próxima semana que dá 15 dias. Ó, a gente ficou ensaiando. Eu fiquei ensaiando. Eu falei, eu tô um lopão. E aí, tio... Eu fiquei ensaiando, fingindo que era um lopão. Falei, ae, tio... Porra, é o melhor do cara. Ah, não. Eu falei, pô, e aí, o que que você vai fazer? Que da hora, gente. Mas eu vou achando isso. É engraçado, porque a gente é menor que vocês, né? Não, é sério. Sério, então, a gente é... Pequeno... Você não tem... Não, pequeno somos nossos. Não, mas eu espero que isso aqui tenha resultado pra gente crescer e ganha. Conterneio. Não, ó, resultado dá. Sabe o que que tá? Resultado dá as propagandas. Vocês não são propagandistas e tal. Ainda. Mas as propagandas dão resultado, né? Porque os caras pagam na hora, correndo. E aí, eu tive um feedback da galera. Porque já, tipo, passou dois, três meses e tá os caras pagando. Não, o Jim aumentou 15%. O outro aumentou 19%. Jim aumentou, não sei quantos por cento. Ajuda, né? Sabe, porra? Sim, sim. Né? Tá ajudando, cara. E a gente tem um canal pequeno. Não é grande ainda. Tá crescendo, mas... Não, mas a repercussão tá grande. Sabe? E a gente não faz mídia nenhuma. Eu te falei. Eu te falei pra vocês, sei lá. Mas cada um resultado. Em off, vocês vão nos eventos, os caras vão reconhecer. E vai querer, tipo... Pô, é o cara no YouTube. Os caras tudo querendo tirar foto com a gente lá no... No Maeda. No Maeda, velho. No Camaro. É, no evento. Olha os caras do podcast. Reconhece. Mas é, né? Vem, o cara gritou... É, o cara gritou... O cara gritou... Ei, cabeçuda não é carpa! Aí, eu... Vocês não reconhecer. Vocês não tem ideia. Você fala, né? A gente não tem ideia. Os caras me cumprimentavam por causa da Mix. Antes. Tá ligado? E aí, Dinho? Olha o Dinho da Mix e tal, beleza. Mas não era a festinha que nem fizeram. Tá ligado? Eu achei massa. Eu falei... Não, não me achando. Fiquei pergolho, na verdade. Três dias, meu. Deixa os caras falar agora, meu amigo. Deixa eu agradecer aí. Porque acabou. 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 Chega. Fala pra caralho mesmo. Acabou o programa. Acabou o programa. Eu quero sim, eu quero. Essa eu quero. Eu quero essa bolsa. Tem que usar. Eu quero depois. Não, ele quer. Não, aqui, né? Depois é lá. Eu queria o negócio do anzalzinho. O negócio do anzalzinho, eu queria, mano. Ué, padre. Fica lá. E todas as bolsas eu também queria. Mas não sei se... Não, mas tudo bem. Não, eu tô brincando. Não, mas uma coisa é verdade. Me ajuda que eu que vou... Eu que tenho que carregar isso aí, mano. Deixa tudo aí. Deixa tudo aí. Eu vou pegar tudo mesmo, porque eu sei que é de bom grado, entendeu? Não, mas é. Então, como é? Eu tô brincando. Eu falei pra ele. Agora é ele que vai confirmar. Se ele quer. Eu escutei o Dinho falando. Tá vendo tudo isso aqui que eu ganhei? Eu vou sortear no fim do ano. Eu quero que todo mundo que vim daqui pra frente deixe os produtos aqui que eu vou sortear. Se ele acredita em você e quiser deixar tudo, fique. Não, não precisa não. Não, não. Porque o sorteio não dá pra mim esse negócio. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Se vocês quiserem. Eu não tenho nada. Se vocês quiserem que eu sorteio nos meus grupos, eu sorteio tudo que vocês quiserem. Pode também. Pra mim, do caro também. É melhor, né? Mas por dar, por dar, não. A gente quer ajudar o senhor. Não, a gente quer dar e quer ajudar o senhor, entendeu? A gente quer usar, né? Você usando... Você usando, você já tá me ajudando. Porque o cara fala, nossa, o cara usa a EBF. Eu vou usar isso aqui. Entendeu? É isso que eu vou usar. Agora você fala, olha, eu gostei, mas vou dar pro meu vizinho lá que eu não gosto muito. Não, né? Mas não adiantou nada. É que nem boné. Desculpa. Desculpa. Boné, você dá o boné pro cara, ele põe na cabeça, vai lá e dá pro vizinho. Pergunta lá. Não, eu não falo isso não. Faz ou não faz? Todos os meus presentes estão guardados. O meu produto, o meu produto número 3... Eu nem uso. É boné. Você sabia que eu nem uso? É boné. É boné. Saiu de linha. Eu nem uso nada. Isso é que eu vou usar. Entendeu? Saiu de linha. Agora, eu vi numa revista de pesca, que nós tínhamos duas, né? Um editor usando esse boné número 3 do Robalo, que não tinha marca. Coisa linda. E eu não dei pra ele, não comprei, eu não sei não onde eu arrumo esse... Caraca, você viu que boideira? Entendeu? O cara me roubou um boné na semana. Me roubaram um boné na semana, um mês passado aqui, me roubaram. Ah, então. Roubaram? Não, não vou falar que roubaram, né? Tomaram. Acabou. Agora eu vou contar essa história. Sabe aquele cara da rádio aqui da Jovem Pan? O Gordão? É um Gordão. Esqueci o nome dele, mano. Como chama aquele Gordão, mano? Ele é bem Gordão. Acabou de futebol. Ele fica... É, ele fica brigando com outro mano num programa, tá ligado? E tal, beleza. É um Gordão. Daí a gente tava com o boné do Play Pesca. Pá, tá na mão dele, ele olhou assim, ele entrou no... Repórter, né? Tiozão, né? Gostei desse boné aí. Aí eu falei... Mas eu gostei mesmo. Dá pra mim? Eu falei, não, porque é do meu diretor, não pode. Olha dele. Aí ele, não, dá pra mim aí, mano. Catou. Ele é boa. Ele é boa, mano. Aí eu falei, eu fiquei com vergonha, né? Eu falei, eu vou dar um supapo nesse gordo. Não pode ser gordofobia, pelo amor de Deus. Eu adoro os gordos. É, cuidado. Aí o cara tomou e foi embora, mano. Não deu nem tchau direito. Não é que tomou. Mas é, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. A hashtag, deixa o cara falar agora. Olha, olha. Os minutos. Os minutos finalizados é de vocês. Pode falar aí. Não, agradecer. Obrigado. Acabou amanhã, pessoal. Obrigado, entendi mais. Valeu, agradecer a todo mundo. Fica bom, fica bom. Não, cara. Tá até difícil de falar mesmo, porque... Tá vontade. É sério, a gente conversou, ficou a semana aí, desde que o Mike falou, mano, repassando o que a gente vai falar. É mesmo? Não, de verdade. Não, é sério mesmo, cara. E a gente, o que a gente vai falar aí, não sei o que lá, e repassa. Ainda bem que amanhã, amanhã a gente vai tomar um café na padaria tranquilo, porque você não vai ficar repassando o texto, vai ser bom. A gente nem falou tudo. Vai ser bom. Não, não, várias histórias de pescador, cara. Não, mas enfim. E agradecer todo mundo aí. O pessoal que veio, por exemplo, o Denis, que veio aqui e mostrou a gente. A Sávia, Mulheres da Pesca, também mostrou. O Alan, né, do programa Sobre as Águas, também. O Alan. O Alan. O Yudi. Spoiler aí, ó, tamo com o Yudi. O Yudi da hora. Então, assim, todo mundo que veio, falou da gente. Não deu pra vir. É, a gente não assistiu. Bonitinho demais. Que menino bonitinho demais. Então, e estamos aqui, olha só, que doideira, né? Não é verdade? É verdade, mano. E eu vindo aqui, a gente tava, de verdade, veio de Uber. Aí eu tô aqui na Paulista, eu falei, caraca, meu. É, isso acontece. É, não, é sério. Porque eu tava no Uber falando com meu pai, olhando aí a Paulista, eu falei, caraca, eu sempre quis trabalhar na Paulista. De verdade, eu até fiz uns cursos aqui. Ah, é nesse prédio ainda. Eu preciso de um pintor aí. E aí eu falei, não, eu falei, é, eu falei, caraca, eu vim, né, eu sempre quis trabalhar na Paulista. E hoje a gente tá lá. Legal. Não é? Depois de toda essa história. É bacana, hein, cara? Caraca. Você vai lá na Paulista, no estúdio da Paulista, na Fisgada, que é o Maior. Não, na Fisgada, pode. E ainda no prédio da Jovem Pan. Então. Eu não quero nem falar na Jovem Pan. Quero falar do Maior, podcast, ó, Odinho, presta atenção. Fica quieto aí, meu. Porque eu treinei, 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 eu treinei. Ô, diretor, mais um minuto pra mim aí, diretor. Não, então, porque o que eu tô falando, cara, não importa lá os caras, não. O que importa é que a gente tá no maior podcast de pés, cara. E é isso que você tem que se ligar, Dinho e Lopão. E aí, pessoal que acompanha nosso trabalho aí, que gosta, entra lá no Instagram, que a gente só usa Instagram, Facebook só o Dinho que usa. É, eu sou tiozão. É Instagram, arroba, EBF Pesca. Entra lá, meu. Eu tô tiozão. É, segue nós lá, que quando a gente chegar a 20 mil, a gente vai falar o segredo do nome. Aêêêêê. 20 mil, o Bolsonaro. Quanto tem? Tem 10. Puta, vou fazer metade? Vamos dobra esse aí. Chegando a 20, é. Tem que ver. Aí a gente vai falar, vai vir aqui e vai falar, EBF quer dizer. É isso aí. Tal coisa. Vamos fazer, sim. Muito bom, o senhor Silvio quer falar aí, fala também, senhor Silvio. Não, eu ia. Você nem chorar, sabe? Que agora. Não é, não chora. Vai entender mais é que... Chora, não chora. Não, quando assim, você fala pra mim, você vai chorar, eu já corto, é não chora. Vai daqui, vai. Não, não, eu não tenho o que falar. Ele já falou, agradecemos a todo mundo Vocês, foi muito Os nossos parceiros Manda abraço para os seus parceiros Então tá bom, não manda não Manda um salve Manda um salve para a galera Um salve para todos Para machucar Vamos usar para a rúbia Valeu Eu queria agradecer vocês Seu Silvio, obrigado Pela história de vida, pelo serviço Pelo talento que o senhor tem também Obrigado O Lima também, obrigado pela confiança A gente convidou vocês Será que os caras vai ter Sério mesmo Sabe o que é isso? Tem muito cara que tá falando não para nós Tá de boa, acabou Eu falo a verdade Obrigado de verdade Eu queria agradecer Eu queria visual Eu queria visual pela parceria Vem ver o pacachorro, carneiro, fachada O cara fala muito bem Massa do cola Eu queria agradecer também O Denão que veio aqui também Se você não viu também Se ele vem aí ver Porque tá muito bom Essa pega não tem conversa Não, para com isso aí Vamos terminar de falar aqui Deixa ele falar Mix baits Não é um bagre Não é um jaú É uma carpa Você que gosta de atrativos Vem de contato lá com o Dinho Lá no Facebook Ele domina a parada Ele é monstro Olha a cara dele É monstrão É monstrão Beleza, mano? E o Camalesma também www.camalesma.com Mandar um abraço aí Para o Anderson Do Camalesma aí Beleza, mano? Obrigado por aqui Para o nosso trabalho Você que gosta de pescar discas softs Entre em contato lá Que o cara manda muito O cara é bruxo E Camaro Joias Camaro Joias Camaro Joias Mandar um abraço Para o Camaro Obrigado pelo evento Que você Deus te abençoe muito De muita iluminação Que nem os caras falam Pra caramba lá Para vender muita joia E muito colar Enfim, beleza? E Martinho Pescador Tem na loja Tem na loja Dos caras lá? Tem lá? Então tá bom o negócio aí Viu, mano? Martinho Pescador 11 anos no mercado Essa loja fica dentro do tamburi Se você quer arrumar bolsa Lá da IBF Tem também lá Que eu mando a bala Mustache Fischo Traz de respeito Mandar um abraço Para o Bigode aí Que tá desde o começo Com a gente Falta nossos thumbnail O cara manda muito bem Play Pesca Mandar um abraço Para a Play Pesca Os caras que faz camisa Boné Bandana Os caras mandam muito bem Personaliza Os caras são fera Arroba a Play Pesca Tem contato com o Michel Porque eles são demais Tamburi Tamburi Tamburi, pô Tamburi é um pesqueiro Maravilhoso Fica lá em Valinhos Mandar um abraço Para o Renan Meu, se você quiser Não quiser pescar E quiser comer Se quiser passear Vai lá que manda muito bem Também A comida dos caras são Fera Imperial Dragas Mandar um abraço Para o Newton Água limpa Peixe saudável Se você tem concha Está do lado Do seu fundo do lago Entre em contato Com o Imperial Dragas Que os caras mandam muito bem Beleza, mano? Mandar um abraço Para o Newton Obrigado, valeu É isso aí Acabou a entrevista Obrigado aí Valeu Na final do podcast Obrigado Fiquem com Deus E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis